Senhoras e senhores, bom dia a todos, havendo quórum regimental presente no Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho, está aberta a sessão. Temos duas pautas a ser aprovadas, é a pauta, perdão, ata, ata 13, 13 e 13, 14. Os senhores conselham que a prova permaneça como estão, os que não concordam, que se manifestem. Aprovado. Passamos à pauta, sequência de julgamento. É o processo número 20.431, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira, que conceda a palavra. Obrigado, excelência. Excelência, na sessão anterior nós pedimos vista deste processo, porque ele trata de verificação de possíveis irregularidades na contratação de serviços gráficos por órgãos do Estado, apontado da necessidade pela própria DAFO, e se tratava de adesão. Neste processo, a Secretaria de Segurança Pública faz uma adesão a uma ata, faz um contrato referente a um registro de preço, e a Casa Civil do município de Rio Branco faz também adesão a esta situação. Houve dois registros de preço na Secretaria de Segurança Pública. O 005 e o 025. Quando foi feita a análise do 05, ele foi comparado com o 025, e o 025 era menor que o 05. Então, na Secretaria de Segurança Pública, entendo, com a nobre relatora, que aqui não houve falha, porque eu não posso fazer adesão a uma ata posterior, ela teria que ser anterior. Além do mais, a compra do material gráfico na Secretaria de Segurança Pública atingiu apenas o valor de R$ 3.600,00, então, mesmo que houvesse algum problema, o valor acima seria de pequena monta, conforme já decidimos nesse tribunal. Já com relação à Secretaria Municipal da Casa Civil, e aqui é a minha preocupação, ele faz uma adesão em data posterior a uma ata anterior, então, aqui ele não tem opção de escolha, ele tem que escolher efetivamente a mais vantajosa. E esta decisão é importante em função de outras decisões que estão chegando ao plano. Então, é o seguinte, toda vez que a gente fala com o gestor, nós temos colocado para ele o seguinte, olha, se você não licita, você não tem autonomia para escolher a ata que você quer aderir. Se você não licita, você tem que obrigatoriamente aderir à ata mais vantajosa. E a Secretaria de Segurança Pública, por coincidência, tinha as duas, a 005 e a 025. Então, por que foi feita uma adesão a 005 e não a 025, posterior a ela, que tinha um valor inferior? Então, o gestor não lhe cabe escolher, ele é obrigado, quando faz adesão, a escolher a ata mais vantajosa. E, por coincidência, aqui até era no mesmo setor. Então, o que é que eu imagino? Que o próprio fornecedor chegou lá e disse assim, pode fazer uma adesão, está aqui a ata, e só lhe entregou a mais cara, mas o gestor não pode se fazer por isso. Ele tem que efetivamente procurar e achar a ata mais vantajosa e ele sabendo que está correndo risco. Então, nesse sentido, como revisou, dado que pedi vista ao processo, eu acompanho o voto da nobre relatora com relação à regularidade, e, inclusive, os efeitos de pequena monta, da adesão feita pela Secretaria de Segurança Pública. No entanto, com relação à Secretaria Municipal da Casa Civil, eu entendo que houve um superfaturamento e cabe uma devolução, portanto, de R$ 10 mil, conforme aponta o processo, dado que não foi escolhida a ata mais vantajosa. É como voto, senhora. Desculpa, conselheira, eu não entendi o voto. Então, assim, V. Exª votou pela regularidade dos dois. E eu entendo que um está regular, o da Secretaria de Segurança. Por quê? Porque, apesar de ter sido feito na análise a comparação da ata 005 com a ata 025, a 025 ainda não existia, então não pudemos punir o gestor. Já com relação à Casa Civil do município, ele fez adesão a uma ata da Secretaria de Segurança Pública, só que fez a ata mais cara, e as duas, neste instante, já estavam publicadas. Então, com relação à Casa Civil, aqui eu entendo que realmente o gestor acabou criando um sobrepreço na Casa de R$ 10 mil, em função de não ter escolhido a ata mais vantajosa. Aí o senhor está condenando a devolução de... São de R$ 10 mil o senhor André Camar e da Silva Soares, em função da adesão à ata menos vantajosa. Eu só queria colocar uma situação. Pois não, senhora. Está correto o que o conselheiro Malheiro falou. O problema é que ele teve um dia, ele aderiu, e um dia depois é que colocaram essa outra ata com esse valor a menor, que no caso dele foi R$ 20,00, a outra R$ 10,00. Perfeito. Mas esse é o caso do senhor Reni? Não, foi o caso do André Camar, por isso que a gente pediu a regularidade. Não teve, nós estamos, inclusive, colocando o princípio da razoabilidade. Não, V. Exª, nesse sentido, V. Exª tem razão. É porque essa situação com relação ao dia, eu anotei que seria a defesa, inclusive, do senhor Hildo Reni Grabner. Olha o que aconteceu. O que aconteceu é que o doutor, o André, esse senhor André Camai, André Camai da Silva Soares, ele tem apenas um dia. E aí o que acontece? É tanto que a própria equipe técnica dá regularidade. Regularidade. A própria equipe técnica, ela dá a regularidade. Por isso que eu peço a não condenação dos dois senhores. Quer dizer, então, que a ata de número 25 foi publicada só um dia depois? Exatamente. Se assim for, eu acompanho a rota na nova relatora. Então, assim, aqui, no meu entendimento, tinha ficado que esse dia tinha sido... Olha, tendo em vista o princípio da razão e considerando ser impraticável no modelo atual, fazer uma verificação de mercado até o dia da assinatura pelo ordenador de despesa e descartar da hipótese de superfaturamento. É só um dia antes da assinatura, então? Foi um dia. Aí ele ficou difícil para poder ver a situação. A ata do dia, a ata de registro de preço foi do dia 24 de outubro de 2013. Perfeita? Foi a ata. De registro de preço. Eu tenho anotado isso para o outro gestor. Para o Reni. Eu peço até excusa, porque nessa situação a excelência passa a ter toda a razão em função de que realmente, por um dia, ele não poderia estar sendo julgado pela outra. Então, esta é no dia 24 de outubro de 2013. E a outra? E a adesão do município foi feita em... Perdão, me desculpem aqui, só para a gente... Eu concordo com a excelência nessa análise, que eu até peço escusas por estar equivocado. E aí toda aquela nossa preocupação com relação a que se ficasse na mesma situação deixa de existir e passa a ser perfeita. Quem fez essa análise foi a Samara. Nós chamamos a Samara no gabinete e conversamos com ela sobre essa situação. Acho que foi a Samara, se eu não me engano. E por isso que a própria equipe técnica pede... Ela pede a regularidade. E está perfeita. E o MP? Não pede. Parece que pede a irregularidade. O MP, na verdade, pediu a devolução, a irregularidade da devolução. Mas no relatório do MP, acho que não consta essa informação de que houve o atraso de um dia. Eu acho que seria algo mesmo a ser verificado. Se for de um dia, fica irracional. Talvez, conselheiro, no relatório técnico da DAFO, o Peva está dizendo. Isso aí, eu estou procurando exatamente aqui, essa data, porque é extremamente razoável, é coerente, é correto. Não se deve fazer essa aplicação da devolução por um dia. Não conseguindo entrar aqui e achar... Retiro o processo e verifico de novo. É, conselheiro, podemos, então, o senhor retirar o processo e verificar com mais calma para a próxima semana? Podemos, podemos, inclusive, até dar sequência e até poder inverter a pauta. Olha, o... Eu entendo, eu acho que a nobre relatora está perfeita. Eu acho que isso é... O Nino, ele diz que sabe onde é que está o... Nino, me acha aqui, por favor. Presidente, 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 eu sugiro a inversão de pauta, a inversão de pauta, para verificação. A gente inverte ele, ele está perfeito, senão faríamos injustiça. Faremos a inversão de pauta, então, e passamos, dando continuidade, passamos ao julgamento do processo 22.113. Tem como relator, o nobre conselheiro José Augusto Ardifaria. Agradeço, excelência, nobre procurador Sérgio. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, eu trato os alços da pressão de contas da Companhia de Saneamento do Estado do AXSANAC, exercício orçamentário e financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Janalto Ferreira de Albuquerque, diretor-presidente da época, caminhado para julgamento das contas dos administradores, conforme estabelece o artigo 71, inciso 2º da Constituição Federal de 88 e 61, inciso 2º da Constituição Estadual. Artigo 36, inciso 1º da Lei Complementar 3893, barra 93, e artigo 6º, inciso 3º do Regimento Interno deste Tribunal, excelência. Com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas em referência, de responsabilidade do senhor Adalto Ferreira de Albuquerque, diretor-presidente, foi encaminhada a esta curso de contas em cumprimento à resolução TCE, número 87, barra 2013. A análise técnica procedida constatou em seu desabono, após a fase do contraditório, as seguintes ocorrências. 1. Inconsistência na avaliação dos bens móveis da instituição, quando da atualização do inventário, havendo bens em maior valor registrados no balanço patrimonial do que no GRP. 2. Ausência de levantamento e mensuração dos bens imóveis registrados nas contas representativas do balanço patrimonial. 3. Divergência de R$ 3.670,46, referente aos bens de consumo que entraram no sistema GRP e os bens adquiridos que foram registrados no sistema Safira. 4. Diferença de R$ 300.370,24, no provisionamento referente ao parcelamento previsto na Lei nº 11.941, barra 2009. 5. Ausência do extrato bancário da conta corrente do Banco do Brasil, número 30.347, que registrou saldo financeiro no sistema Safira, no valor de R$ 1.518,75. 6. Registro de despesas na demonstração do resultado do exercício, sem o respectivo pagamento através do sistema Safira, no montante de R$ 12.200,00. 7. Despesas efetivadas no sistema Safira que não foram registradas na demonstração do resultado do exercício, no montante de R$ 2.721.755,68. 8. Registro sucessivo de valores pendentes de recuperação junto a terceiros, no montante de R$ 2.866.716,13, cujo saldo vem sendo transportado de outros exercícios, com risco de superavaliação de ativos da companhia. 9. Pagamento de multa trabalhista no valor de R$ 4.161,14, em função de atraso no pagamento da rescisão do senhor Antônio da Silveira Santos. 10. Não encaminhamento de documentação requerida através do ofício TCE da Terceira Inspetoria, número 530, barra 2017, referente aos contratos, número 01, barra 2015, que é um contrato junto a JW Contabilidade e Sistemas Limitada, um outro contrato com Manuel Vannes Machado Pérez e um outro com Pedraz e Associados Limitada, além das contratações por dispensa de licitação sem contrato das empresas Moura e Companhia Limitada e Alto Posto Distrito. 11. Relatório do Controle Interno sem os elementos mínimos exigidos no item 15 do anexo 8, Manual de Referência, da Resolução TCE nº 87, barra 2013. 12. Hall de responsáveis ilegível, prejudicando a correta identificação do quadro de gestores da empresa. 13. Ausência da ficha financeira do diretor administrativo e financeiro, o senhor Ari Fecuri da Silva. 14. Planejamento orçamentário deficitário ou fictício, com suplementação na ordem de 7.462,86%. 15. Ausência de publicação das demonstrações financeiras em jornal de grande circulação. Bom, quanto ao item 9, acima, que trata do pagamento de multa trabalhista, verifica-se que há um equívoco na identificação do responsável pelo dano. Apesar do atual gestor ter efetivado o pagamento da multa, o dano se configura no momento do vencimento das verbas trabalhistas que não foram adimplidas. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT da 14ª região, a ação trabalhista foi a proposta no ano de 2014, quando a Sanac estava sob o comando de outro gestor. No que se refere aos contratos sem comprovação dos procedimentos licitatórios ou de dispensa de licitação, destacados no item 10, observa-se a folha 102, que se trata de valores compreendidos no limite da dispensa, conforme previsão incerta no parágrafo único do artigo 24 da Lei 8.666,93, levando em conta a descrição de cada objeto contratado. As contratações poderiam ser esclarecidas com o encaminhamento dos documentos solicitados pela inspetoria, acompanhados de justificativa. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela emissão de acordo, considerando regular com ressalva a prestação de contas da Companhia de Saneamento do Estado do Acre, exercício 2015, de responsabilidade do Sr. Adalto Ferreira de Albuquerque, diretor-presidente, com foco no artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, valendo como ressalvas todos os itens elencados neste pronunciamento. É o parecer. Com a palavra o nobre conselheiro relator para conferir o seu voto. Excelência, o meu voto é no mesmo sentido, eu adoto o corporeo e transcrevo na íntegra, o parecer do Ministério Público de Contas do meu voto. Em votação, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, é regular com ressalto, não é isso, excelência? Eu acompanho o voto no nome do relator. Conselheiro Antônio Cristóvão, o relator. Conselheiro Ronaldo Polanco, o relator. Conselheira Duciné Benício, o conselheiro Analu Maria, o relator, seu presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto, o nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 22.080. Continua como relator, o nobre conselheiro José Augusto Araújo, Luiz Faria, quem conselha a palavra. Eu agradeço, excelência, não procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora, trata-se da pressão de contas da Secretaria de Estado de Articulação Institucional, Exercício Orçamentário e Financeiro 2015, de responsabilidade do senhor Francisco Afonso de Poumo sendo secretário da época, encaminhada para julgamento das contas dos administradores, conforme artigo 71, insul, segundo a Constituição Federal, e artigo 61, também, insul, segundo a Constituição Estadual de 89, e artigo 36, insul, da lei complementar 38, barra 93, e 6º, insul, 3º, do regimento interno deste tribunal. Acaminhada a documentação da DAF, do 1º de dezembro, e o relatório preliminar de análise técnica de folhas 45, barra 56, mais documentação de folhas 57, barra 58, com os seguintes achados irregulares, 2 pontos. A. Ausência de saldo financeiro para cobrir as despesas de restos a pagar não processados, no montante de R$ 114.079,04, subito em 6,2. B. Ausência do inventário de bens imóveis, impossibilitando confirmar o saldo de R$ 14.992,64, apresentado na conta bens imóveis do balanço patrimonial, item 7,1. C. Divergências de valores apresentados no contrato 6, barra 2012, no montante de R$ 112.400, resultante da somatória das notas de pagamento, safira, no valor de R$ 118.257,15, apresentado na relação de empenhos, e o valor de R$ 144.257,15, apresentado no CIPAC, barra TC, entre a planilha de pagamento da empresa FO do Nascimento, na qual estão especificados os serviços, e o valor unitário, barra mês de cada um, e os valores constantes da ata de registro de preços 2, barra 2012, e 12, pertencente à Casa Civil, item 9.3. Citado o senhor secretário época, Francisco Afonso de Pomoceno, a folha 62, barra 64, solicitou de lação de prazo por mais 15 dias para apresentar a sua defesa, o que lhe foi concedido a partir do término do prazo anterior da citação inicial. 4. As folhas 68, barra 81, mais documentação de folhas 82, barra 121, a defesa apresentada pelo gestor, senhor Francisco Afonso de Pomoceno, de forma tempestiva, conforme cerdão da Secretaria das Sessões, as folhas 122. 5. Caminhada toda a documentação da AFA, a primeira GCE elaborou relatório conclusivo de análise técnica de folhas 131, barra 142, com os seguintes achados de irregularidade, 2 pontos A. A ausência de planilha é detalhada com todos os custos que efetivamente oneraram a execução dos serviços prestados no contrato 20, barra 2012, em descumprimento do artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2º, da Instrução Normativa CGE 01, barra 2014, combinado com o artigo 40 da Instrução Normativa 2, barra 2008, subito em 2.3.2. b. Pagamento efetivado no valor de R$ 81.838,8, sem processo licitatório, sem prisão, no contrato 20, barra 2012, ensejando grave infração à norma legal prevista no artigo 37, 52 da Constituição Federal de 88, e artigo 2º da Lei 8666, barra 93, subito em 2.3.2. c. Inadequação do documento de autorização de acesso aos dados de movimentação bancária do órgão, folhas 46, barra 140 e 177. Afora essas irregularidades, foi ainda detectada outra falha quanto ao atendimento das exigências contidas do item 3º, do anexo 2º, do manual de referência, segunda edição da Resolução TCA, que é 87, barra 2013, que trata da documentação de autorização de processo para consulta aos dados de movimentação bancária subito em 2.4. Observações 2.1. Quanto à contratação sem licitação, entendo não ser devido à devolução do valor pago com os serviços de agência de portaria, isto também foi proposto pela DAFA em face da devolução do trabalho dispendido para a administração pública. 2. Também, quanto à inadequação do documento de autorização para acesso aos dados de movimento bancário do órgão, folhas 46, 140 e 177, entendo também não existir inadequação noticiada nos autos, pois o que se doutor foi a falta de indicação por parte do TRE, dos servidores secretos de Ajunto da Instituição Financeira, em instituições financeiras, desculpe-me, com o objetivo de acessar os dados correspondentes. 7. Citado novamente o gestor, folha 145, barra 148, após solicitar prazo para apresentar sua defesa, o que lhe foi concedido nos termos anteriormente solicitados, apresentou de forma tempestiva a defesa de folhas 152, barra 158, mais documentação de folhas 159, barra 170, 0, que encaminhado a DAFA, a 1º IGCE elaborou relatório conclusivo de análise técnica de folhas 173, barra 180, concluindo que as irregularidades apresentadas não foram sanadas. 8. Acaminhado o processo do Ministério Público de Contas, o seu ilustre procurador João Zidimelo Neto, se pronunciou não feita as folhas 184, barra 85 dos autos. É o relatório, excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu parecer. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Francisco Afonso Nepomuceno, secretário à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 28 de abril de 2016. Regularmente instruída, restaram apuradas, após a fase do contraditório, as seguintes irregularidades. 1. A ausência de planilha de custos e formação de preços, que fundamente o realinhamento de preços do serviço deselador, objeto do contrato número 020, barra 2012, firmado com a empresa FO do Nascimento. 2. Contratação sem licitação ou procedimento de dispensa ou inexibilidade do serviço de agente de portaria, que originou dispêndios no valor de R$ 81.838,08. E 3. Inadequação do documento de autorização para acesso aos dados de movimentação bancária do órgão. Quanto à irregularidade noticiada no item 2, acima, este Ministério Público de Contas entende não ser devido à devolução do montante pago com os serviços de agente de portaria, conforme proposto pela área técnica, em razão da impossibilidade de devolução da força de trabalho prestada à administração pública contratante. Quanto à irregularidade noticiada no item 3, este MPC entende que inexiste a inadequação noticiada, pois o que restou omisso foi a falta de indicação por parte deste tribunal do servidor a ser credenciado junto às instituições financeiras, com o objetivo de acessar os dados correspondentes. Antes exposto, este Ministério Público de Contas opina, 1. Pelo julgamento da presente prestação de contas como irregular, com base no artigo 51, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. 2. Pela aplicação da multa à sanção prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, ao Sr. Francisco Afonso Nepomuceno, em dosimetria a ser apurada pelo plenário ante as ocorrências noticiadas, neste parecer, configurar em graves infringências as normas legais de regência da matéria. E 3. Pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público do Estado do Acre para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias, em razão do que foi noticiado no item 2 desse parecer, e o que consta dos artigos 89 e 100 da Lei 8666, barra 93. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Eu vou no mesmo sentido, a seleção doutor, incorporo e transcrivo, só que a multa, eu abito em R$ 7.140,00. É o meu voto. O Sr. Francisco Afonso Nepomuceno. Em votação, o conselheiro Malheiro. Excelência, eu queria divergir em parte o nobre relator, com relação, e do doutor Parquet, com relação à contratação dos agentes de portaria. E a própria instrução aponta que houve uma contratação de agentes de portaria quando a ata de adesão era só de recepcionista, pagando R$ 2.273,28 aos agentes de portaria, quando na realidade seria R$ 3.494,83, e não é. O recepcionista também era R$ 2.273,28. Então, o nobre parquet e o nobre relator estão com razão de que não cabe a devolução em função da contraprestação de serviço, mas a alegação da defesa de que houve uma inversão de nome de agente de portaria para recepcionista, neste caso, eu entendo acatável, porque é exatamente o mesmo salário em que pesa a instrução, às vezes, mencionar o R$ 3.494, mas entendo que esse valor talvez seja relativo ao reajuste. E aqui, sim. No item apontado pelo parquet, pela instrução, de que o realinhamento do contrato em 80,48% não tem justificativa, aqui, sim, aqui eu entendo uma certa gravidade. Porque foi feito, o contrato era de 2012, foi feito um realinhamento de preço. Quando eu faço realinhamento de preço, eu tenho que fazer um cálculo em cima da inflação, e não em cima dos valores de mercado, porque se os valores de mercado não forem plausíveis, eu tenho que fazer uma nova licitação, e não um realinhamento de preço. E a inflação no período foi de apenas 27,03%, e o realinhamento foi dado em 80,48%. Então, aqui, sim, esta falha apontada, eu acho grave, e aqui caberia realmente fazer a conta. Por que a inflação deu 27% e o realinhamento foi 80%? E aqui nós não calculamos nada. Então, com relação à contratação irregular dos agentes de portaria, eu entendo que é acatável a defesa de que foi contratada para ser recepcionista, e houve agente de portaria, e o salário é o mesmo, então, os 81 mil pagos aos três estaria coerente. Então, aqui eu não acato isso como irregularidade, entendo, não ser, não ser. E já com relação ao item apontado pelo nobre relator e pelo doutor Parquet, de que não houve uma explicação no realinhamento de preço, isso sim é grave. Só que aqui nós teríamos que apurar. Então, nesse sentido, eu não conseguindo aqui ver ainda o resto, só apenas aqui, eu votaria pela regularidade com ressalvo, mas abriria a tomada de contas para verificar se há ou não dano para ter devolução com relação ao relinhamento de 80,48%, num período em que a inflação rodou os 27%. É como vota, senhora. Conselheiro Cristóvão. Acompanho o entendimento do nobre conselheiro Malheiro. Conselheiro Ronaldo Palaco. Senhor presidente, eu também acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro, mas nesse realinhamento de preço, se entrar nos detalhes entre a folha 166 e 170, não dá para perceber que tem essa alteração toda no preço. mas eu vou seguir o seu entendimento para esclarecer melhor essa situação irregular, a regularidade com ressalva e abrindo essa oportunidade. Eu também tenho esse mesmo entendimento, inclusive eu observei esse processo e vi que nós precisamos atentar mais na hora de analisar, porque o que houve na primeira hipótese que o conselheiro Malheiro já explicou muito bem é que houve um erro no nome URIS, na nomenclatura, no lerite, na hora da digitação, mas o que tinha que ser feito era verificar qual é o valor que efetivamente foi pago. O valor era de recepcionista. Então, é possível que, em uma gestão de tantos servidores, você possa errar uma digitação de nomenclatura, o que não implica dano nenhum quando você vê lá, verificar qual é o valor real que foi pago. O valor que foi pago durante todo o contrato foi de recepcionista. Nós precisamos ter esse cuidado e verificar também, concordo, o realinhamento, já que no processo não consta o fundamento que autorizaria a fazê-lo. Então, nesse sentido, pela regularidade com ressalva, votando também com o conselheiro Antônio Malheiro. Conselheira Annalo Maria. Da mesma forma, senhor presidente, com o voto do conselheiro Malheiro. Decisão decidiu-se, por maioria, em termos do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Passamos ao processo 23.152. Continua como relator. O nobre conselheiro José Augusto Araújo Faria, quem conceda a palavra. Senhor presidente, questão de ordem, gostaria de julgar impedido neste processo. Pois não. Excelência. Agora, senhor procurador, nobre conselheiro, senhoras conselheiras, agora tratos altos de denúncia formulada a esta corte pelo Banco do Brasil, através do senhor Iomai Consoza de Moura, gerente de negócios UT, acerca de possíveis irregularidades na rescisão do contrato de prestação de serviços financeiros e outras avenças, número 1791, 2014, encaminhada a documentação da AFA, terceiro gestor em relatório de análise técnica, folha 25 a 28, concluiu que, presente caso, a denúncia foi formulada por pessoa não legítima no rol do artigo 143 do Regimento Interno da nossa corte e também pelo fato do denunciante assegurar direitos de competência que só podem ser discutidos na esfera judicial. considerando ainda a possibilidade de risco de dano ao erário público municipal, sugere-se que o acolhimento, o seu acolhimento para no mérito, considerando que a pretensão do denunciante se trata de demanda a ser requerida na esfera judicial, a segunda inspetoria sugere o indeferimento dos pedidos formulados pelo representante do Banco do Brasil, e citado o senhor Wagner José Salles, Prefeito, à época, apresentou defesa às folhas 38,45, mais documentação às folhas 46,85, de forma intempestiva, conforme a certidão da Secretaria das Sessões à folha 86, que, remitida à DAFO, a segunda IGCE exarou o relatório de análise técnica, concluindo pelo aguardo da solução da LIDE junto à esfera judicial, que é o foro legítimo, competente e eleito para as partes para a solução da LIDE. Terminado o processo ao Ministério Público de Contas, o ilustre procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, se pronuncia do feito às folhas 99,100. Excelência, o relatório. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se de denúncia formulada pelo senhor Maicon Souza de Moura, gerente de negócios da Superintendência do Banco do Brasil, em Rio Branco, sob possível irregularidade na rescisão, em 4 de outubro de 2016, do contrato de prestação de serviços financeiros e outras avenças, de número 1791-2014, firmado entre o Banco e o Município de Cruzeiro do Sul, que foi substituído por contrato com a Caixa Econômica Federal. A acusação sustenta que a aludida rescisão implica ressarcimento de R$ 7.751.830,32, o que ocasionará prejuízo ao erário municipal. Solicito o denunciante que se torne sem efeito o rompimento do contrato, em caráter liminar, para fins de sua manutenção. Segundo a instrução, a peça emana de pessoa jurídica não legitimada no rol do artigo 84 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, mas, havendo risco de dano ao erário, sugere o seu acolhimento, o indeferimento da liminar e a citação do denunciado. Todavia, diante da ampla aceitabilidade da espécie e de sua subscrição por pessoa física, consideramos preenchidos seus requisitos. Em sua defesa, o gestor alegou que solicitou, junto à superintendência local do Banco do Brasil, um termo de aditamento ao contrato, tendo em vista as alterações econômicas e financeiras na economia brasileira. Sustentou que não houve interesse da entidade e que, na hipótese de rescisão, o município deveria arcar com R$ 1.703.882,55, e não com o valor afirmado pelo Banco. Acrescentou que aquele valor estaria coberto pelo pagamento da Caixa no novo contrato, que afastaria qualquer dano aos cofres municipais. A análise da liminar restou prejudicada em razão do decurso do tempo. De outra parte, não havendo ainda apuração de dano a respeito, a matéria não deve ser tratada neste âmbito como cobrança de dívida, visto não se enquadrar em suas competências. Isto posto, concebemos o conhecimento desta denúncia sem julgamento do mérito da demanda, porém, por estar consagrada a necessidade de licitação para a contratação de serviços bancários, o que não foi demonstrado, sugerimos também a aplicação de multa responsável ao teor do artigo 89, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, sem prejuízo de monitoramento ou nova intervenção no caso, na hipótese da efetivação de dano ao município. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. E assim sendo, eu voto pelo conhecimento da presente denúncia, formulada pelo Sr. Maicon Souza de Moura, gerente de negócios, SUTE, sem julgamento de mérito da demanda. Deixo, no entanto, de aplicar a multa-sanção ao responsável, Sr. Wagner José Salles, prefeito à época, sugerida pelo doutor Ministério Público e Contas, por estar consagrada a necessidade de licitação para a contratação de serviços bancários, o que não foi demonstrado no processo, porém, sem prejuízo de monitoramento ou nova intervenção no caso, na hipótese de efetivação de dano ao município, pela notificação desta decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento, Excelência. Em votação, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, nessa mesma linha do nobre relator, acompanho na íntegra, mas lembro que, nesse processo, nós apenas analisamos a acusação que diz que a multa seria de 7 milhões e a defesa que seria de 1,7 milhões e a DAFO não verificou nem que um estava certo nem que o outro estava errado. Então, nessa linha, acompanho na íntegra, eu voto no nobre relator, mas eu acrescentaria que a comunicação a DAFO para que, nas contas de 2017, verifique e atente para o resultado desta ação. É factível, Excelência, correto, complementando, porque não se sabe efetivamente o que terminou. Conselheiro Ronaldo Polaco. Acompanho o entendimento do relator. Conselheira do Sine Benício. Conselheiro Nalu Maria. Conselheiro Nalu Maria. Conselheiro Nalu Maria. Decisão decidiu se há unanimidade. Os termos do voto, nobre conselheiro relator. É natural, tem que ser tudo. Nós temos que ter ideia. Passamos ao processo 24.119, continua como relator. Conselheiro José Augusto Araújo Faria, Eu agradeço a excelência, senhora procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora, trato os autos de consulta formulados a esta corte pelo senhor José Cleomar Gomes, do Nascimento, presidente do Poder Legislativo Feijó, à época, para a interpretação da redação inscrita no caput do artigo 29A da Constituição da República Federativa do Brasil, que trata dois pontos. Aspas, artigo 129A, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluindo os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos culminativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no artigo 5º, desculpe, do parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, dois pontos, excluído pela emenda constitucional nº 25 de 2000. Bem, caminhada a documentação da AFA, a segunda IGCE Relatório de Análise Técnica de Folha 11, barra 14, concluiu que a presente consulta preenche os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 142 do Regimento Interno, porém, considerando que não há decisão em processo de consulta neste tribunal que trate sobre este tema específico, manifesta-se pelo recebimento do feito para respondê-lo em tese. Caminhada o processo do Ministério Público de Contas, o senhor ministro procurador Maricelio de Oliveira, Nery de Oliveira, segunda de si, a folha 18. Relatório, excelência. Com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se de consulta formulada pelo senhor José Cleomar Gomes do Nascimento, presidente do Poder Legislativo de Feijó, sobre o posicionamento desta Corte a respeito do significado dos termos, abre aspas, exercício anterior, fecha aspas, constante da parte final do capítulo do artigo 29A da Constituição da República, reconheceu a instrução e o preenchimento de seus requisitos de admissibilidade, contidos no artigo 142 do Regimento Interno Local. No mérito, a segunda inspetoria, a falta de lei prevista no item 1 do parágrafo 9 do artigo 165 da Carta Federal, que disporá sobre exercício financeiro e sua vigência, concebeu, à luz da normatização vigente, coincidência entre os conceitos de exercício financeiro, ano civil e exercício anterior, compreendidos de 1º de janeiro a 31 de dezembro, com o que concordamos. Portanto, seja respondido o questionamento em tese e em caráter normativo, na forma da análise técnica. É o pronunciamento. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, excelência. Se assim, eu voto pela emissão de acordo, informando ao consulente, em tese, que a lei complementar a que se refere o artigo 156, parágrafo 9, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que deve dispor sobre o exercício financeiro e sua vigência, ainda não foi promulgado. Dessa forma, o contido no artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1º do ADCT, encontra-se em pleno vigor, ou seja, o início do exercício financeiro coincidirá com o ano civil, que na República Federativa do Brasil compreende o espaço de tempo entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de cada ano. Entende-se, como exercício anterior, o espaço de tempo compreendido entre o 1º dia do mês de janeiro e o último dia do mês de dezembro do ano imediatamente anterior ao de referência. Pela notificação do consulente dessa decisão e após a formalidade de estilo, pelo ativamento da seleção. Meu voto. Em votação, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanhe o voto, senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator. Conselheiro Ronald Polanco. Com o relator. Conselheira do Sine Benício. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Annalo Maria. Com o relator, senhor presidente. Decisão. Decidiu-se a unanimidade. Nós temos o voto nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 24.214. Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, a quem conceda a palavra. Obrigada, senhora. Silêncio, eu pedirei pela inversão de pauta que fizemos no início, nós então possamos logo aqui dar o primeiro processo da pauta. Então, passamos ao primeiro processo da pauta, que é o processo 20.431, com a palavra continua o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, silêncio. Então, proferindo esse voto de revisão... Voltamos ao primeiro processo da pauta. Eu queria agradecer a intervenção da nobre relatora, que com isso permitiu que nós não façamos injustiça nesta decisão. E, coerentemente, foi observado que era impossível aderir à ata mais vantajosa, porque está realmente a Folha 258, o protocolo dele solicitando a adesão à ata anterior. E a ata mais vantajosa foi publicada no dia 24, e o pedido dele é do dia 25 de outubro de 2013, então é impossível ele ter feito essa adesão. E o meu voto fazia injustiça ao gestor. Então, nessa linha, e entendo que a coerência do voto do tribunal permanece, de que o gestor é obrigado sempre aderir à ata mais vantajosa. Mas, neste caso, lhe era impossível conhecer uma outra dada, a data em que ela foi publicada. E, assim, eu acompanho na íntegra o voto da nobre relatora, a quem eu ilugio pela sua intervenção e pela coerência do seu voto. É como voto, senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto, senhora presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Foi o voto da relatora. Conselheira Dulce Lea Benício. Foi o voto, senhor presidente. Decisão decidiu se há unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos agora ao processo 24.241. Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira, que consiga a palavra. Obrigado, Excelência. Trato o presente processo de inspeção para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas pela LRF, em face da publicação de edital de concurso 005-2017 pela Prefeitura Municipal de Feijó, apesar dos seus gastos com o pessoal estarem acima do limite estabelecido naquela lei. As informações foram comunicadas através da CI 560, encaminhada pela DAFO, onde noticia a publicação do edital do concurso 005-2017 para o provimento de vagas em cargos de nível superior, técnico e fundamental para o quadro da Prefeitura Municipal de Feijó. As folhas 4 a 29 foram juntadas cópias do edital, da retificação do mesmo e do diário oficial, contendo a aludida publicação. A referida documentação foi registrada e autuada ainda no dia 24 de 11 de 2017. As folhas 31 a 32, em sua análise, a segunda inspetoria constatou, através de consulta ao SIPAC, ao sistema desta corte, que o município de Feijó, no período de julho ou outubro de 2017, mês da última remessa do sistema, encontrava-se com a despesa de pessoal no percentual de 57,62% da receita corrente líquida, o que o impediria de realizar atos que acarretassem despesa com o pessoal em face das vedações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo que sugeriu a citação do gestor para que apresentasse esclarecimentos acerca de tal situação. Regularmente citado, o gestor, através do diário eletrônico de contas, o mesmo não aproveitou a oportunidade, quedando-se inerte, conforme se depreende da informação emitida pela Secretaria das Sessões. O doutor Parque se pronunciou através de ilusos procurador, doutor João Enzido de Melo Neto, é um relatório. A palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se de procedimento originado de comunicação da DAFO, noticiando a celebração pela Prefeitura Municipal de Feijó, de contrato com a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, cujo objeto é a prestação de serviços na realização de concurso público para a contratação de pessoal para o quadro funcional da Prefeitura. Ocorre, porém, que no período analisado, as despesas com o pessoal do Poder Executivo Municipal se encontravam acima do limite prudencial fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em sede de análise técnica, verificou, segundo a inspetoria, que no mês de outubro de 2017, a despesa com o pessoal do ente se encontrava em 57,62% da receita corrente líquida, o que, nos termos do artigo 22, parágrafo único da LRF, impossibilitaria ao ente municipal a prática de quaisquer atos que pudessem acarretar aumento de despesa com o pessoal, como provimento de cargos ou empregos públicos, por exemplo. Não obstante, verificou-se que o edital de concurso público foi efetivamente publicado, Diário Oficial do Estado nº 12.179, de 13 de novembro de 2017. Teriam sido realizadas, inclusive, provas objetivas no dia 26 de novembro, naquele mesmo ano. Sendo assim, considerando a presença dos requisitos autorizadores, sugeriu a DAFO, a Relatoria do Feito, a adoção de medida cautelatória pertinente ao caso, tendo em vista a possibilidade iminente de descumprimento do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Devidamente notificado para apresentar esclarecimentos, o gestor não se manifestou. Da análise dos autos, observa-se, com efeito, que a extrapolação da despesa com o pessoal do ente municipal, verificada no último quadrimestre de 2017, período em que foi publicado o referido edital de concurso público, impede a prática de atos que possam importar aumento da referida despesa, conforme dispõe o artigo 22, parágrafo único da LRF. Tais atos são inquinados de nulidade de pleno direito, conforme determina o artigo 21 do mesmo diploma legal. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina, a. Pela imediata expedição, por decisão monocrática do relator, de medida cautelar, com o objetivo de determinar à Prefeitura Municipal de Feijó, a sustação de quaisquer atos praticados no âmbito do concurso público, regulado pelo edital número 005, de 13 de novembro de 2017, bem como para que se abstinha de praticar quaisquer novos atos no âmbito do referido concurso público, sob pena de aplicação das sanções cabíveis. b. Em caráter definitivo, por decisão plenária, pelo reconhecimento da nulidade do concurso público, regulado pelo edital número 005, de 13 de novembro de 2017, bem como de todos os atos praticados em razão deste. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator, para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Então, nessa mesma linha, considerando que a alteração na estrutura do quadro de servidores com a contratação de pessoal implica em aumento da despesa de pessoal e, consequentemente, dos cumprimentos das vedações estabelecidas no artigo 22 do LRF, considerando que, apesar do gestor ter sido citado para apresentar a justificativa quanto à necessidade da contratação de profissionais para as áreas de educação, saúde e assistência social, o mesmo não juntou nenhum documento que comprovasse que as vagas a serem preenchidas atendiam à excepcionalidade contida no inciso 4º do parágrafo único do artigo 22 do LRF, considerando que a presente contratação de servidores em áreas importantes quando extrapolado o limite da despesa com o pessoal deve ser precedida pela obrigatória redução da despesa em outras áreas da unidade gestora, considerando a multa prevista na Lei 10.028 em 30% dos salários anuais do gestor, considerando que este plenário em casos análogos em face do princípio da razoabilidade e proporcionalidade tem decidido pela redução da multa. Voto 1. Pela comunicação ao gestor da nulidade de todos os atos inerentes e referentes ao edital do concurso 005 de 2007 para o provimento de vagas em cargos de nível superior, técnico e fundamental para o quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Feijó nos termos do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pela aplicação de multa ao seu QF Roberto Cavalcante, prefeito do município de Feijó, no valor de R$ 14.280,00 em face da promoção do concurso público para a contratação de pessoal por quadro funcional da Prefeitura Municipal de Feijó, aumentando a despesa de pessoal antes da adoção de medidas para redução do excesso do limite da despesa total com o pessoal, não tendo assim respeitadas as vedações constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal, pela notificação do gestor para que se abstenha de assumir novas despesas com o pessoal até o cumprimento integral do limite estabelecido no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo encaminhamento a DAFO para acompanhar as medidas a serem tomadas por aquela Prefeitura a este respeito e obrigatória redução da despesa de pessoal do Executivo Municipal, pelo encaminhamento da decisão para conhecimento ao Ministério Público Estadual, Câmara Municipal de Feijó e à Presidência do Tribunal de Justiça para as providências que entenderem pertinentes e a posse pelo arquivamento dos autos. É como o voto, Senas. Senhor Presidente, uma questão de ordem. Só antes do senhor começar a votação, eu queria perguntar ao relator quanto tempo já tem esse concurso? Isso foi em novembro. Assim, a última, nós fomos comunicados e registramos aqui, agora em novembro, ele é do final do ano passado. E como não nos foi respondido nada, nós não conseguimos ver nem se houve contratação ou não. E não quisemos dar cautelar em função de que o judiciário já nos disse que permite que eles façam um concurso, então nós já estamos comunicando que é nulo e que, então, reduz a despesa. E a multa, né? E a multa de 2014, né? De 2018, pelo fato de ele... Aí já tem uma decisão do judiciário que... Não, como nós não demos a cautelar, o judiciário não... Entendi. Mas o concurso seria agora novembro, né? Foi agora no final do... Acho que foi de julho, mas nós tivemos notícias até novembro. Mas depois o gestor não se pronunciou mais sobre isso e nós nos eximimos de dar cautelar em função das últimas decisões do judiciário. Do judiciário. Tá bom. Obrigada. Mas já estamos dizendo que é nulo pela lei, não é nem nós dizendo que é nulo, a lei mesmo está dizendo que é nulo. E é por causa da multa. Vamos à votação. Conselheiro Antônio... Perdão, José Augusto. Acompanho. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto, senhor presidente, já que a decisão desse tribunal tem sido toda nesse mesmo sentido. Conselheiro Ronaldo Palanjo. Eu acompanho o entendimento, senhor presidente. Conselheira Dulce Nea Benício. Bom relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Eu só queria, assim, que a gente, com relação, aproveitar até aqui que sempre que a gente está falando é ouvido lá na DAFO, que a gente priorize, e eu sei que a SEMIRMIS tem priorizado, junto com a segunda, essa situação, mas que também nos gabinetes a gente prioriza esse tipo de processo, porque eu só acho assim, é errado fazer o concurso porque estão acima do limite, mas depois de um ano, ano e pouco, a pessoa está trabalhando, e a gente dizer que esse concurso é nulo e tirar as pessoas, eu não sou a favor. Eu sou a favor que a gente nos gabinete, e eu lá no meu gabinete, eu tenho priorizado, priorizado essa questão. O meu gabinete não tem passado cinco, seis dias com o processo nessa situação, porque eu sei que a DAFO está atenta, vendo no diário, já sei até, por informação da DAFO, que ele está fazendo outro concurso lá em Feijó, então, eu sei que essa fiscalização com relação ao pessoal, nós aqui do tribunal temos dado um show na fiscalização, mas eu acho que nos gabinetes a gente tem que ser muito rápido, porque depois de um ano, um ano e pouco, aí a pessoa sai para trabalhar, me desculpem, eu não vou tirar ninguém, não vou, porque eu acho que a gente, mesmo que esteja acima do limite, mesmo que esteja, porque a pessoa já estava mais de um ano, e ainda tem outra coisa, nós estamos hoje em uma situação complicadíssima, que o coitado do prefeito, muitas vezes eu quero dizer que tem prefeito que usa de má fé, mas tem prefeito que hoje é obrigado a fazer concurso, nós tivemos lá em Cruzeiro, o conselheiro presidente, o conselheiro Cristóvão estava lá, que um gestor pegou e disse, e quando eu sou obrigada a fazer, quando eu sou obrigada a fazer o concurso para 14 pessoas e estou acima, a justiça já tem determinação da justiça para que eu faça o concurso, aí como é que a gente fica, como é que fica essa situação? A justiça está determinando e decisão judicial, você não discute, você cumpre, mas a gente, o que é que eu digo para esse homem? Mas o senhor vai receber multa, meu senhor, o senhor vai receber multa, o senhor faça o concurso, porque há uma decisão judicial, mas eu quero lhe dizer que lá no Tribunal de Contas, na hora da gente analisar isso, o senhor vai receber uma multa. A situação está quase, se correr o bicho pega, se ficar o bicho engole. Então, eu quero dizer que eu vou acompanhar, porque já estou sabendo que tem um outro concurso, mas eu pediria, sim, que todo mundo se empenhasse dentro do Tribunal de Contas, que desse prioridade número zero a essa situação. Eu voto com o conselheiro... A multa ficou quanto, conselheiro? Eu só voto na multa de 3.500 e pouco. Eu tenho acompanhado essa multa de 3.500, até vou modificar, mas eu vejo se o gestor já sabe que tem um limite estourado e precisa de mão de obra em outro setor, e ele acha que tem que ser mão de obra permanente, de caráter permanente, ele tem que retirar outras, se livrar em outros setores, não dá para... Eu tinha acompanhado de 14, em função desse, de respeito, está limitado, não tem como ampliar a sua despesa de pessoal. E entra, porque tem, às vezes, como é esse gestor que a conselheira coloca lá de cruzeiro, ele, na mesma hora, a gente tem que falar, limpe em outros setores. E aí você faz o concurso. A justiça tem, está observando que é importante aquela mão de obra, principalmente saúde e educação. Mas eu vou acompanhar, divergir só na parte da multa e acompanhar o entendimento da conselheira Nalu na multa. Decisão? Decidiu-se a unanimidade. Nós temos o voto do conselheiro relator, divergindo quanto à multa, o nobre conselheiro Ronald Polanco e conselheira Nalu Maria. Passamos ao processo 24.040. Continua como relator, o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, quem conceda a palavra. Obrigado, Excelência. Tato, presente processo de pedido de revisão apresentado pelo, do outro Ministério Público Especial de Contas em face do Acordo 10.177, de fevereiro de 2017. Aquele acórdão considerou irregulares as contas do gestor e decidiu o seguinte, pela emissão de acórdão, sobre a irregularidade da prestação de contas do prefeito municipal de Plasticaço, exercício 2013, responsabilidade de Sorrônio e de Oliveira Firmino, prefeito à época, e aí vai dando as punições, onde diz assim, no item 2, deixe de pedir a devolução de R$ 1.626,86, devidamente corrigido, de multa de 10%, sobre este valor, por considerar um valor de pequena monta, abertura de tomada de contas, para apurar uma diferença de R$ 8.800,00, que está divergente entre a contabilidade da Prefeitura e da Câmara. Quatro, condenar o senhor Rony de Oliveira Firmino, prefeito à época, o pagamento de multa no valor de R$ 3.570,00, fundamentado no artigo 89, inciso 2 da Lei Cumprimentar 38, que deve ser recolhido ao cofre municipal de Plasticaço de Castro, e é aqui que se insurge o doutor Paquê, no prazo de 30 dias, e dando ciência a esta Corte de Contas. A mesma coisa no item 5, só que agora, ao senhor Djalma Eduardo Cardoso, a multa de R$ 3.540,00, também a ser recolhido ao cofre municipal, aos cofres municipais de Plasticaço de Castro. Alega, então, o doutor Paquê, que o acordo tem dispositivos que contrariam a legislação, no caso do item 2, que deixa de pedir o ressarcimento de débito, que é aquela devolução de R$ 1.626,86, considerado de pequena monta, sob a alegação de ser o débito apurado de pequena monta, e dos itens 4 e 5, que determinam que as multas sanção aplicadas aos gestores sejam recolhidas aos cofres do Tesouro Municipal, e não aos cofres do Tesouro Estadual. A DAF juntou o relatório técnico das folhas 7 a 13, opinando pelo deferimento parcial do pedido, reformando apenas os itens 4 e 5 do acordo de 10.177. É o relatório, excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para proferir o seu voto. Eu vou dispensar aqui a leitura, já que nós aqui interpomos o presente recurso, pedimos apenas a revisão parcial do acordo com relação à imputação da multa. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, excelência. Então, eram três itens que se insurgiu do outro parquê, corretamente um, mas não é com relação ao pedido de devolução de R$ 1.626,86, que este plenário não atribuiu. E aqui eu acho até que este recurso foi feito numa época em que ainda podia não estar devidamente sedimentado, porque hoje eu acho até que o parquê também concorda que valores até R$ 8.900 devolvidos, que nós vamos ver até um processo na pauta onde o próprio parquê pede que não haja devolução. Mas nos outros dois itens, que é a aplicação de R$ 3.570, ele cabe razão, porque o Acórnia ficou escrito que a multa aplicada pelo Tribunal seria para os cofres do município, dada aquela discussão, que inclusive até está no STF, ainda não decidida, mas hoje o que vale é a última decisão do STJ que manda que vá para o Tesouro Estadual. Então, nesse sentido, entendo que cabe razão a do outro parquê, e assim sendo voto pelo recebimento do recurso, pelo provimento parcial do mesmo, para que se alterem os itens 4 e 5 do Acórnia 10.177, devendo as multas aplicadas naqueles itens serem revestidas para o Tesouro Estadual e não para o Tesouro Municipal, e após pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhora. Em votação, conselheiro José Augusto, conselheiro Antônio Cristóvão, acompanha o relator, conselheiro Ronald Polanco, acompanha o relator, conselheira Dulcinea Benício, acompanha o relator, conselheira Nalu Maria, relator, seu presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade, nos termos do voto, o nobre conselheiro relator. Dando prosseguimento aos nossos trabalhos e à nossa pauta, convido o nobre conselheiro Ronald Polanco para presidir os trabalhos. Tomamos a sessão com o processo 24.272. Com a palavra, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. Excelência, este processo trata de um recurso de reconsideração do senhor Sebastião Souza Corrêa, prefeito do município de Rodrigues Alves, em face do Acordo 1.287 da Primeira Câmara, e é mais ou menos o seguinte. Os dados contábeis de 2016, portanto, da gestão anterior, referentes a dezembro de 2016, que deveriam entrar no tribunal, portanto, até 30 de janeiro de 2017, quando ele assumiu a prefeitura, ele não entregou nesta data. E aí a Câmara lhe aplicou a multa de 3.570. Ocorre que em outros processos também, e ele é razoável nisso, e aqui nós temos uma transição de mandato, esta documentação foi entregue no dia 28 de março. E me lembro que aos gestores que assumiram o ano passado, nós dissemos o seguinte, vocês não podem perder a data de 31 de março da prestação de contas. Então, vocês têm um atraso aí, que o tribunal vai até entender, vocês estão chegando, mas 31 de março é a data. E ele consegue mandar dezembro no dia 28 de março. Então, ele se insurge, dizendo, olha, eu não podia, mas eu, assim que eu tomei conta e contratei o pessoal da contabilidade, eu consegui mandar, e a partir daí nunca mais atrasei, e ele entregou no dia 28 de março. E aqui, também nessa mesma linha, o Doutor Paquê, através do nosso ilustre procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, fez uma pronúncia muito correta, as folhas 27 a 28, e o relatório, senhora. Com a palavra, o nobre procurador. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Sebastião Souza Correia, prefeito do município de Rodrigues Alves, com a finalidade de reformar o acordo número 1.287 de 2017, da primeira Câmara, que impôs multa no valor de 3.570 reais, em face do não envio informatizado dos dados contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais, relativos ao quinto bimestre de 2016. A segunda inspetoria pronunciou-se às folhas 18 a 21, rejeitando as alegações recursais e pugnando pela manutenção da decisão. O processo foi remitido ao Ministério Público de Contas em 7 de fevereiro de 2018. Os pressupostos recursais foram integralmente cumpridos, razão pela qual o presente recurso deve ser conhecido. Compulsão dos autos, verifica-se que o gestor fundamenta seu recurso no fato de haver troca de gestão no município, tendo este assumido a Prefeitura sem equipe de contabilidade, que somente foi concluída em março daquele ano. Ressalta que, após a contratação da equipe, todas as informações foram levantadas, e as demais remessas mensais foram entregues no prazo previsto na resolução. Em verificação ao sistema de análise e prestação de contas, constata-se que, após o atraso na remessa de dezembro de 2016, que deveria ser entregue até 30 de janeiro de 2017, portanto, no período de transição na administração pública municipal, o gestor cumpriu fielmente com os prazos ante o exposto, excepcionalmente, esse Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, dar-lhe provimento. É o pronunciamento. A palavra do nobre relator. Excelência, nós estamos na mesma linha do doutor Parquet, e, inclusive, já há decisões nessa situação para esta primeira transferência de dados, quando houve a transição, e assim sendo voto pelo recebimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, e no mérito, pela anulação da multa aplicada no Acordo 1.287, tendo em vista que os dados contábeis foram enviados antes da data da entrega da prestação de contas anual, após pelo arquivamento dos autos, e como não, em votação, com a palavra do conselheiro José Augusto. O que foi? Conselheiro Antônio Cristóvão. O que é o relator. Conselheira do Cineia. Com o relator, Sr. Presidente. Conselheira Nalu Gouveia. Com o relator. Na unanimidade, nos termos do voto, o conselheiro relator. passamos para o processo 24.184, com a palavra do conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Procurador, Sras. Conselheiras, Srs. Conselheiros. Trata-se de embargo de declaração proposta pelo Sr. Felismar Mesquita Moreira. Ex-Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Pavimentação e Assinamento de Paz, em fase do Acordo nº 10.450, de 17 de agosto de 2017, proferido nos autos do processo 23.421, referente ao recurso de reconsideração da decisão contida no Acordo 9.566, exarado nos autos do processo 21.251, em que foi aplicada a multa ao embargante por ter anulado indevidamente empenhos conforme apurado naqueles autos. O Acordo 10.450, o pleno da Corte decidiu por unanimidade pelo conhecimento do recurso de reconsideração por ser próprio tempestivo e no mérito considerando a ausência de fato novo, capaz de modificar os fundamentos da decisão pelo seu não provimento, mantendo inalteradas as disposições contidas no Acordo 9.566, em sua petição de folha 011, 02 a 11. Estão aqui nessa folha 02 a 11 os seus argumentos que ele pede a reconsideração. A Secretaria das Seleções emitiu certidão também de folha 12, atestando a tempestividade dos embargos de declaração nos termos do artigo 69. O feito foi encaminhado a DAFO que emitiu um relatório técnico de folhas 17 a 24. Feito sua nova análise e sugere o desprovimento dos embargos. Ministério Público, o trabalho do seu inútil, procuradora doutora Ana Helena de Azelir do Lima, se pronunciou sua folha 28 e 29 dos autos. É o pronunciamento, senhor presidente. A palavra do nobre procurador. Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pelo senhor Felismar Mesquita Moreira, diretor-presidente do Depaz à época, em desfavor do acordo nº 10.450 barra 2017 do plenário e zerado nos autos do processo nº 23.421 de 2016, que conheceu o recurso de reconsideração e negou seu provimento. O recorrente pretende, em apertada síntese, que sejam recebidos e acolhidos os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, de modo a anular o acordo dão recorrido para fim de ser julgado regular com ressalva a representação da empresa MediPlus formulada contra o Depaz. A análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida. O feito foi encaminhado ao Ministério Público em 13 de novembro de 2017, sendo que o prazo a que se refere ao capítulo do artigo 148 do Regimento Interno do Tribunal foi suspenso no período de 11 a 15 de dezembro em virtude de férias da procuradora que este subscreve, bem como no período do recesso natalino. Constata-se que o presente recurso é tempestivo nos termos do parágrafo 1º do artigo 69 da Lei Complementar nº 38,93 e foi interposto por parte legítima, portanto, merece ser conhecido. Quanto ao mérito, a interposição de embargos de declaração neste âmbito é cabível para corrigir obscuridade, dúvida, contradição ou omissão. Entretanto, analisando destitamente os autos, não se identifica no acordo recorrido nenhum ponto omisso, contraditório, obscuro ou ambíguo a ser esclarecido. A alegação de que houve omissão por ausência de fundamentação no acordo recorrido não merece prosperar. A razão é que o acordo em questão se encontra devidamente fundamentado. A Instrução Normativa nº 07, barra 2016 estabelece, dentre outras, que o relatório, o voto e a certidão de julgamento são partes integrantes do acordo. Neste caso, depreende-se que o nobre relator apresentou em seu relatório as ocorrências processuais, bem como se debruçou em seu voto sobre as razões trazidas pelo recorrente, rechaçando-as ao final, não havendo, portanto, omissão alguma por ausência de fundamentação no acordo recorrido. Quanto aos efeitos infringentes, registra-se que este é medida excepcional, apenas justificado quando houver manifesto equívoco da decisão embargada nos casos de nulidade absoluta ou erro material gritante. No caso abordado, não se vislumbra qualquer equívoco da decisão recorrida, pelo contrário, restou claro e evidente que o responsável cometeu grave infração à norma legal, sobretudo com a anulação indevida de empenhos, a qual escondeu a real situação financeira do Depasa. Ademais, depreende-se que o embargante tenta retomar por via transversa a discussão do mérito que já foi analisado no recurso de reconsideração, o que não se revela adequado na via recursal eleita. Ante os postos, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pelo não provimento da medida. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre relator. Senhor presidente, o mesmo entendimento do doutor Ministério Público pelo conhecimento dos embargos, declaração, senhor Felizmar Mesquita Moreira e no mérito pelo não provimento, mantendo a decisão anterior, senhor presidente. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Acompanhe. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, nessa mesma linha e aqui é importante frisar porque vamos ter um outro processo bem parecido, mas com um pequeno detalhe aqui, o detalhe às vezes faz a diferença como inclusive vimos no primeiro processo. é que aqui as notas estavam devidamente atestadas. Então, quando houve a decisão inicial, foi dito não, não houve, houve inversão na ordem de pagamento, cancelação, cancelamento de empenhos liquidados e tal. Quando vem no recurso, o gestor alega que faltava, não foi pago e foi anulado o empenho porque faltou comprovação da entrega dos produtos. mas como as notas estavam carimbadas e atestadas e aqui ele até poderia comprovar a ausência de comprovação, a ausência da entrega dos produtos, mas teria que trazer mais algum dado e não apenas a alegação. Então, corretamente, o gestor, o nobre relator na situação anterior diz que isso não pode prosperar, essa argumentação porque faltou contra a prova e mantém a decisão. E agora, no embargo, ele diz que não foi discutido essa situação, mas foi, porque a prova está lá nos autos da quitação e a multa ficou em 3.570. Então, aqui nós estamos cancelando o empenho de nota liquidada. Então, neste caso, está tudo perfeito, está tudo correto. Então, acompanhamos na íntegra o entendimento do parque e do nobre relator. É como voto, senhora. Conselheira do Cineia. Conselheira Analu Gouveia. O relator, senhor presidente. na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 23.987. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de denúncia apresentada a esta curso de contas pela empresa dental Rio Branco Eirele em 3 de agosto de 2017, mediante a petição de folha 02 a 03 com a documentação aneca de folha 04 a 36 subscrita pelo seu diretor-geral, senhor Nilton Alves Pacheco. A empresa denunciante informa o não pagamento do montante de 192.596,46 reais, referente ao fornecimento de medicamentos, materiais odontológicos e materiais de consumo hospitalar, conforme notas fiscais anexas que foram destinadas aos postos de saúde da família nos anos 2014 e 2015. Requer, portanto, a apuração da denúncia quanto à falta de contraprestação no pagamento por parte da Prefeitura Municipal de Atação Landa. Fato que, segundo o entende, evidencia a violação das regras ditadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal a DAFO, analisou a documentação apresentada pelo denunciante e emitiu o relatório técnico de folha 40 a 44. E, assim sendo, a DAFO sugere a aplicação de um minuto ao gestor pelo Sr. André Assen em face da infração à disposição contida no artigo 60, Lei Federal 420 e Lei Federal 8666, regularmente citado. O gestor não apresentou nenhuma resposta a esta cor de conta conforme o sexto dão de folha 51. O ministério do grupo junto à STCR manifestou-se a folha 54 a 56 dos autos. Em pronunciamento, a sua excelência, o procurador, João Ezequiel de Melo Neto, é o relatório, senhor presidente. A palavra do nobre procurador. Trata-se de denúncia oferecida pela empresa Dental Rio Branco, representada pelo Sr. Nilton Alves Pacheco em 1º de agosto de 2017, relatando o não pagamento de R$ 192.596,46 pela Prefeitura Municipal de Epitaciolândia relativos ao fornecimento de medicamentos, materiais odontológicos e materiais de consumo hospitalar destinados aos postos de saúde da família nos anos de 2014 e 2015. O relatório de análise técnica concluiu preliminarmente que a presente denúncia não merece ser conhecida por se tratar de cobrança, matéria que não é de competência deste tribunal. No entanto, apurou, quanto à questão de mérito, infração ao disposto ao artigo 5º da Lei nº 8666,93 e no artigo 60 da Lei nº 4.320,64, razões pelas quais pugnou pela conversão do feito em apuração de responsabilidade. Regularmente citado, o senhor André Luiz Pereira sempre, feito à época, não aproveitou a oportunidade. O processo chegou ao Ministério Público de Contas em 30 de janeiro de 2018. Compulsando os autos, este parque observa em adenda preliminar de não conhecimento da matéria, arguida pela área técnica deste tribunal, que a denunciante também não se desincumbiu de provar que o signatário da peça vestibular tem habilitação para representá-la. Quanto ao mérito, restou apurado o descumprimento à ordem cronológica de pagamento dos fornecedores e à realização de despesas sem pré-vempenho. Corroborando tais informações, este Ministério Público de Contas anexa ao presente parecer, tabela resultante de consulta feita ao SIPAC nesta data, noticiando que nenhum dos valores listados pela denunciante foi empenhado ou pago no período de 2015 a 2017. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina, preliminarmente, um, pelo não conhecimento da denúncia por não preencher os requisitos de admissibilidade exigidos pelo artigo 143, inciso 1 e parágrafo 1º do regimento interno deste tribunal. Não sendo este o entendimento do plenário, quanto à questão de mérito, pela procedência, dando conhecimento ao denunciante denunciado, pela aplicação de multa-sanção ao Sr. André Luiz Pereira sendo ousada a critério do plenário nos termos da previsão incerta no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, em razão de grave infringência à Lei 8666, barra 93 e à Lei 4.320, barra 64. Pela notificação do atual prefeito de Epitacolândia para em prazo a ser lhe assinado, informar a este tribunal sobre as providências adotadas quanto aos valores atinentes à presente denúncia sob pena de autuação de processo autônomo para apuração e individualização de sua responsabilidade, pela comunicação do apurado do Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entenderam adotar ante o que foi aqui noticiado e o que consta dos artigos 359-C e 359-D do Código Penal Brasileiro. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre relator. Sr. Presidente, aqui já com bem explícito pelo doutor do Ministério das Notas, das Notas, não tem atestamento nas notas e nem pagamento de liquidação. Então, na Cicenda, eu voto pela improcedência da denúncia dada a impossibilidade de responsabilização do gestor em face da ausência de comprovação da liquidação e após pelo arquivamento. É o voto, Sr. Presidente. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Comprei. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, é realmente um processo similar ao anterior. Duas denúncias, praticamente, uma representação. No anterior da MediPlus, agora da Dental Rio Branco, mas no anterior a MediPlus apresenta a liquidação, ou seja, ele traz as notas atestadas. E nesta denúncia, ele, há todo, e por isso que levou, inclusive, a DAF e o doutor Parque a sugerir a multa ao gestor, há todo um indício de que há irregularidade, mas não há prova. Porque eu tenho os pedidos e as ordens de compra que o denunciante encaminha, assinados pela Secretaria de Saúde, Sr. Adriana Pereira há 100 dias, pedindo X remédio, 10 mil reais de remédio, aí tem a cópia da nota, mas esta nota não está atestada. Então, aqui, mesmo eu entendendo que deve haver aqui um problema, eu não posso responsabilizar o gestor, porque o denunciante não fez prova. Não há liquidação. Então, eu não posso fazer essa punição. Então, eu também acompanho o voto do nobre relator, porque eu acho que não é possível fazer essa, a impossibilidade da responsabilização do gestor, dada a ausência da comprovação da licitação, porque as notas fiscais podem ter sido encaminhadas, faturadas, e não ter sido entregue o produto. E é ele que tem que fazer essa prova da entrega. E eu lembro que quando nós somos procurados, principalmente por empresários da área de construção, costumam vir aqui ao tribunal, para solicitar força com relação à cobrança das suas notas que não estão sendo pagas, um dos itens que nós sempre apontamos para eles é o seguinte, tragam a medição, tragam a liquidação, porque aí nós passamos a ser fortes, porque sem a comprovação da entrega, e nós somos protetores do erário e não fazedores da justiça, isso aqui é uma ação judicial de cobrança, nós, como protetores do erário, não podemos ir além disso. Então, nessa linha, eu acompanho na íntegra o voto do novo relator. Conselheira do Cine... Conselheira, senhor presidente. Conselheira, na Lugo Verde. Conselheira do relator, senhor presidente. Na unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 23.315. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de processo registrado e autuado em face da comunicação interna 650-2002, as folhas 0204, com a documentação anécnica de folhas 056, subscrita pela diretora da DAFO, na qual solicita a presidência da CURJ a instalação de inspeção para verificação da existência de atos mundos e desse cumprimento de medidas disciplinares na lei de responsabilidade fiscal em todas as prefeituras municipais. No presente caso, a inspeção foi realizada na Prefeitura Municipal de Assis, Brasil, gestão do senhor Humberto Gonçalves Filho, Prefeito Municipal. Após a realização de diligência e visita em loco ao município de Assis, Brasil, a DAFO emitiu relatório técnico complementar de folha 87-94. Assim sendo, a DAFO sugere à Corte declare a nulidade do processo seletivo simplificado e das nomeações de cargos comissionados, bem como determine ao ente público a recondução das despesas de pessoal ao patamar exigido na lei de responsabilidade fiscal. Regularmente citado para tomar conhecimento do apurado pela análise técnica de oferecer defesa, o senhor Humberto Gonçalves Filho não apresentou nenhuma resposta a esta Corte de Contas. Conforme certidão de folha 102, a clareira das exceções. Ministério Público, junto à STCS, manifestou a folha 105 a 108 dos autos do pronunciamento da Lava de Folha de Excelência o procurador Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o nobre procurador para realizar o seu pronunciamento. Trata-se de expediente da DAFO noticiando a abertura de inspeção para verificação de atos nulos quando o ente se encontra acima do limite máximo da despesa com o pessoal conforme consulta ao sistema informatizado de prestação e análise de contas que atesta a despesa no patamar de 62,97% da receita corrente líquida em 2014, 59,92% em 2015 e 55,11% em 2016. A segunda inspetoria pronunciou-se as folhas 87 a 94 pugnando pela audiência do gestor que quedou sinérgico conforme certidão de folha 102. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 30 de janeiro de 2018. Compulsão dos autos. Verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, artigo 20, inciso 3, alínea B. É ser disso que, ao ultrapassar o limite prudencial desses gastos, o ente fica proibido de praticar alguns atos, entre eles, o de contratar pessoal. No caso específico, a situação é ainda mais grave, posto que o ente já ultrapassou o limite máximo permitido em lei, o que requer a adoção de medidas imediatas para a adequação dos gastos. Além disso, restou comprovado pela DAFO que, nos exercícios de 2014 a 2016, foram praticadas as seguintes irregularidades. A. Não recondução das despesas de pessoal ao limite previsto no artigo 20, inciso 3, alínea B, da Lei de Responsabilidade Fiscal, descumprindo o acordo do TCE número 9.345 de 2015, que reconheceu a nulidade dos atos praticados que resultaram no aumento da despesa com o pessoal no período apurado, com fundamento no artigo 21, inciso 1, da mesma lei. B. Nomeação para 23 cargos de gerente, 4 cargos de coordenador, 2 cargos de procurador jurídico, 1 cargo de assessor com limite de gasto com o pessoal excedido, que não estão abrangidos pela excepcionalidade considerada no acordo número 10.017, barra 2016, contrariando o artigo 22, inciso 4, da Lei Complementar Federal número 101, barra 2000, e C. Realização de processo seletivo para contratação temporária de profissionais da saúde no exercício de 2015 e decorrente de convocações em 2015 e 2016. Ademais, em consulta ao Sistema Informatizado de Prestação de Contas, observa-se que o limite total de gasto do Poder Executivo foi ultrapassado em 2014, não tendo o atual gestor reconduzido as despesas de pessoal durante todo o exercício de 2017. Em dezembro, estava 68,75% o percentual de gasto, sem justificativas para sanar as irregularidades apontadas pela análise técnica. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido. 1. Aplicar a multa ao senhor Humberto Gonçalves Filho, prefeito de Assis Brasil, à época, nos termos do artigo 89, incisos 2 e 4, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, combinado com o artigo 5º, inciso 4, e parágrafo 1º da Lei nº 10.028,2000, em virtude do descumprimento do Acordo do TCE nº 9.345,2015, e das graves infringências às normas constitucionais e legais, todas aqui relacionadas. 2. Notificar o atual gestor para que, em prazo a ser-lhe assinado, promova as medidas corretivas que o caso requer, reconduzindo o limite da despesa total com o pessoal, conforme o artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar Federal, nº 101,2000, sob pena de responsabilidade. 3. Notificar o atual gestor para que se abstenha de promover atos que aumentem a despesa de pessoal, enquanto perdurar o limite acima do permitido em lei. E 4. Encaminhar o resultado da apuração ao Ministério Público Estadual para as providências que entender necessárias. É o pronunciamento. Com a palavra, o nobre relator. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Sras. Conselheiros, esse processo é idêntico ao anterior, já decidido aqui por essa Corte de Contas. Então, é a mesma linha, a multa de 14.280, declarando nulos os atos e a multa de 14.280, pela notificação do atual prefeito que reduza, já bem exposto pelo doutor Ministério Público, pelo encaminhamento à DAFA para acompanhar a obrigatoriedade da redução das despesas com o pessoal com o poder municipal de Assis Brasil e encaminhamento também dessa decisão para o prefeito municipal atual, para a Câmara Municipal e a presidência do TJ. No mesmo sentido também do Ministério Público e já do voto anterior. Em votação, com a palavra, o conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, Srs. Conselheiro do Sinéia. Com o relator, Sr. Presidente. Conselheira Ana Lugoveira. Com o relator, Sr. Presidente. Na humanidade, nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 18.743 da nossa relatoria. Trata-se de tomada de contas da Câmara Municipal de Tarauacá referente ao exercício orçamentário financeiro de 2012. Responsabilidade do Sr. José Manuel Dourado de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Tarauacá época. O nosso corpo técnico emitiu relatório de análise as folhas 163 a 172 e o complementar as folhas 234 a 243. Defesa as folhas 183 a 184 e depois as folhas 205 a 208. Após a fase do contraditório, restaram pendentes de regularização de acordo com a 2ª GCA e as seguintes em consistência. Envio em tempestivo, ausência de controle interno, locação de sistema de contabilidade, patrimônio e folha de pagamento, um valor de 15 mil reais, aqui ultrapassou o valor, em 7 mil e 27 reais do limite de contratação direta por valor. Pagamentos de verba idenizatória e a área técnica da casa pelo julgamento, emitiu um parecer pelo julgamento irregular das contas em razão dos motivos citados acima deste relatório, bem como aplicação de multa ao gestor e devolução de valores pagos a título de verba idenizatória. Não sugeriu para o contador a penalidade de multa e o Ministério Público emitiu parecer a folha 263 a 265. É o relatório. Uma palavra do nobre procurador. Trata os autos da prestação de contas da Câmara Municipal de Tarauacá referente ao exercício de 2013 de responsabilidade do senhor José Manuel Dourado de Oliveira, presidente à época, enviada intempestivamente em meio físico. A atuação do feito ocorreu sob a forma de tomada de contas em razão do descumprimento do artigo 4º da Resolução TCA nº 62. A análise técnica preliminar efetuada com base na documentação física constatou as seguintes ocorrências. 1. Ausência da prestação de contas em meio digital. 2. Rol de responsáveis incompleto. 3. Intempestividade no envio da prestação de contas. 4. Ausência de comprovação da regularidade profissional da contadora responsável pelas demonstrações contábeis. 5. balanço patrimonial inconsistente. 6. Impossibilidade de comprovação do cumprimento do limite legal previsto no artigo 20, inciso 2, da linha A da Lei de Responsabilidade Fiscal. 7. Inexistência do sistema de controle interno. Regularmente citados, o presidente da Câmara de Tarauacá e a contadora apresentaram defesa intempestiva. Em sua defesa, o gestor José Manuel Dourado de Oliveira apresentou os empenhos emitidos no exercício de 2013, possibilitando a análise das despesas. A segunda inspetoria pronunciou-se às folhas 234 a 243 e concluiu que foram saneadas as ocorrências descritas nos itens 1, 2, 4, 5 e 6 acima listados. Contudo, ratificou a intempestividade da prestação de contas e a inexistência de controle interno. Além disso, os empenhos revelaram irregularidades no âmbito das licitações e contratos em razão da contratação direta de sistema de contabilidade e folha de pagamento que resultaram em despendes no valor total de R$ 15.027,56. Da mesma forma, ocorreram pagamentos a título de verbas indenizatórias aos vereadores em valores fixos e mensais, cujo montante anual importou em R$ 237.598,88. Tendo em vista as conclusões do relatório técnico complementar, o responsável foi novamente citado, contudo, não aproveitou a oportunidade. O processo chegou ao Ministério Público de Contas em 12 de abril de 2016. As constatações levantadas pela área técnica em sejam à reprovação das contas e à devolução dos recursos recebidos pelos EDIs a título de verbas indenizatórias, cujas despesas não foram comprovadas e os respectivos pagamentos revelaram características nitidamente remuneratórias, conforme o entendimento firmado por esta Corte de Contas no Acordo nº 7.426, de 2011. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido. A. emitir acórdão considerando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Itarauacá, referente ao exercício de responsabilidade do Sr. José Manuel Dourado de Oliveira, presidente à época, com fulcro nas alíneas B e C, do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. e B, condenar o gestor acima nominado ao ressarcimento dos valores pagos a título de verbas indenizatórias aos vereadores, conforme quantificação realizada pela segunda inspetoria no item 2.8.2 do relatório técnico complementar, devidamente atualizados nos termos do artigo 54 e aplicar-lhe as multas previstas no artigo 88 e 89.2 da Lei Acima Citada, tendo em vista o dano causado ao erário e a prática aos atos com grave infringência às normas legais. Esse pronunciamento ele é de 27 de abril de 2016, então já se vão aí praticamente dois anos. Eu não sei exatamente como tem matéria que a gente nesse decorrer de tempo, debate, enfim, eu não sei como se ficou, mas eu quero só registrar que já faz dois anos que nós emitimos o pronunciamento. É o parecer. Não, 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 procurador. Passamos ao voto. folheando aí os autos denota-se das impropriedades detectadas ao final da instrução, decorrem erros procedimentais e formais de cunho administrativo e contábil dos quais não resultaram danos ao erário e apresentando-se portanto como passos possíveis de correção nas próximas edições da matéria porque são naves conforme procedentes da época deste tribunal são elas envio intempestivo, ausência de controle interno, locação de sistema de contabilidade, patrimônio e folha de pagamento considerado aqui de pequena monta na nossa observação e pagamento de verbas idenizatórias quanto ao primeiro que é a primeira impropriedade deixo de considerar que é um envio intempestivo como irregular pelos próprios precedentes desta corte quanto ao segundo ausência de controle interno na câmara municipal mantém o mesmo entendimento já expulsado em votos anteriores de modo geral as câmaras do interior tem uma estrutura organizacional muito pequena mantendo no máximo quatro servidores efetivos e não sendo dotadas de servidores temporários cargo em comissão bom logo aqui manter uma estrutura de controle interno onde não há quase nada a controlar seria muito dispendioso proporcionalmente ao próprio orçamento da câmara municipal portanto excepcionalmente para o caso concreto deixo de considerar como irregular a ausência deste item no presente caso concreto eu faço aqui mais alguns comparativos entre os controles podem vir na própria situação de disputa interna entre oposição e situação fazendo aqui um papel de sistema de freios e contrapeso quanto a terceira impropriedade apontada que alocação de sistema de contabilidade patrimônio e folha de pagamento no valor de 15 mil reais 27 15 mil e 27 reais e 56 centavos verifica-se que o gestor durante todo o exercício de 2013 ultrapassou somente 7 mil e 27 reais e 56 centavos do limite máximo autorizado pela lei de licitações para alocação dos três sistemas valor este de pequena monta do nosso entendimento a regra é o procedimento licitatório todavia pelo custo de uma licitação que varia aqui entre quatro até sete mil reais só aqui no Acre muitas vezes realizar esse procedimento não se coaduna com o princípio da eficiência previsto na Constituição Federal nesse sentido a lei de licitação e contrato licitações e contratos no seu artigo 24 inciso 1 e 2 permite que a administração contrate diretamente até o limite de 8 mil ou 15 mil no caso de obras de modo a minorar este custo e garantir efetivamente uma contratação mais vantajosa para a administração pública vale lembrar que a última atualização dos valores ocorreu em 98 pela lei número 9.648 totalmente defasados atualmente a revista Zenit que é o tribunal assina aqui em 2013 em seu blog publicou uma matéria aduzindo que o valor de dispensa para outros serviços e compras deveria ser de 20 mil isto é em 2013 isto já é demonstrado na ocasião a defasagem também ao atualizar os valores utilizando a calculadora do cidadão do Banco Central utilizando o índice de correção INPC os valores deveriam ser deveriam até fevereiro de 2008 ser de 27.687 reais e 84 centavos o que corrobora que os valores atuais estão demasiadamente defasados vale lembrar que as leis mais recentes já trazem valores mais atualizados foi o que ocorreu com o estatuto das empresas públicas e sociedades de economia mista que a lei 3.303 de 36.2016 cujos valores novos de dispensa por valor são respectivamente 100 mil obras de serviço de engenharia e 50 mil outros serviços e compras conforme o seu artigo 29 inciso 1 e 2 da referida lei no caso concreto em que pese a câmara ultrapassar o valor da dispensa da lei de licitações já que o valor específico da contratação de serviços contábeis foi de 15 mil e 27 reais e 56 centavos não vislumbramos aqui prejuízo ao erário somente por este fato pois o valor é irrisório ultrapassando o valor de 7 mil e 27 reais do limite legalmente desatualizado estabelecido pela legislação nesse sentido excepcionalmente no caso concreto deixo de considerar como irregular nesta apreciação de conta pelos argumentos já expulsados quanto a quarta impropriedade apontada pagamento de verbas identizatórias sem comprovação de autorização legal específica tese ter suas seguintes considerações este tribunal tem identificado em inúmeros processos semelhantes o presente caso a utilização por parte dos gestores das câmaras municipais dentre elas a de Tarauacar de verbas classificadas como de natureza indenizatória destinada de fato a custo a gasto corrente com contratações de assessoria material gráfico material de expediente locação de móveis imóveis e veículos equipamentos de informática combustível manutenção de veículos etc em aparente desacordo com os princípios basilares da administração pública dada a habitualidade dos gastos com despesas de custeio a aquisição em certos casos de quantidades excessiva a falta de comprovação precisa das utilizações a inobservância da finalidade pública e de pertinência com a atividade parlamentar entretanto a experiência da corte no julgamento de casos semelhantes sobre o pagamento irregular de verbas indenizatórias tem revelado que houve por parte de todas as câmaras uma exceção uma execução equivocada desta despesa bom venho tratando desse assunto mas já tem decisões aqui que nós deixamos de multar os gestores eu passo diretamente aqui ao voto com substanciado nas observações acima voto nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual 38 barra 913 considerando regular com ressalvas a prestação de contas da câmara municipal de Tarauacá referente ao exercício orçamentário financeiro de 2013 de responsabilidade do então presidente senhor José Manuel Dourado de Oliveira valendo como ressalvas aqui os quatro itens já destacados e logo em seguida pela notificação do então gestor do resultado deste julgamento pela recomendação atual gestor para que corrija que corrija nas próximas edições da espécie as falhas catalogadas e em seguida pelo arquivamento dos autos é o nosso voto senhores conselheiros passamos a votação com a palavra o conselheiro José Augusto senhores eu não aplico multa mas julgo irregular pois não conselheiro conselheiro Antônio Jorge Malheiro eu tenho entendimento com relação às falhas apontadas vossa excelência duas falhas uma que era o modo como se pagava as verbas de gabinete e a outra a das duas licitações e nessas duas licitações são inclusive separadas da folha de pagamento 4.500 e na contabilidade 10 mil então ele só extrapolou 2.524 e esse tribunal já decidiu de pequena monta conforme seu voto também ressaltou e o controle também o controle porque era 2013 o controle também e o controle mas também é falha no entanto com relação às verbas esse tribunal fez aquele trabalho bem sucedido e hoje nenhuma câmara municipal no estado do Acre tem mais pagamento diretamente aos gabinetes então esse tribunal nas decisões anteriores tem mantido a irregularidade sem aplicação de multa conforme a colocação do nobre conselheiro José Augusto e por isso eu acompanho o voto do nobre José Augusto as mesmas falhas mas com a caracterização da irregularidade é como o voto conselheiro conselheiro Antônio Cristóvão é meu voto no mesmo sentido também do conselheiro José Augusto conselheiro mas já que essa corte tem a mesma decisão anteriores conselheira Dulcinea pela irregularidade também acompanhando o voto do conselheiro José Augusto conselheira na Lugoveia com a relator senhor presidente por maioria nos termos do voto do conselheiro José Augusto passamos para o processo 24.276 com a palavra a conselheira Dulcinea Benício de Araújo Obrigada excelência senhor procurador chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça senhora conselheira senhores conselheiros tratos altos de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Elson de Lima Farias objetivando reforma ao acórdão 1.406 de 2017 da primeira câmara julgado em 10 de 11 de 2017 dos autos número 23.862 de 2017 que aplicou multa de 3.570 reais ao gestor recorrente em razão do não envio das informações relacionadas a folha de pagamentos e ao controle de atos de pessoal do órgão na forma prevista pela resolução desta corte esses termos do julgado recorrido que assim diz acorda os membros da primeira câmara do tribunal de contas do estado do agro por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator aplicar a multa de 3.570 reais ao gestor em face do não envio das informações exigidas pela resolução 102 resignado com a decisão o recorrente manejou tempestivamente o presente recurso de reconsideração no qual afirma que não enviou os dados de pessoal na data aprazada pela resolução 102 devido às dificuldades técnicas de acesso à internet no município nesse sentido relata o recorrente que Jordão conta com um sistema de internet via rádio que por conta da instabilidade na conexão finda prejudicando o envio tempestivo dos relatórios de acompanhamento exigidos por esta corte de contas por isso continuou recorrente os dados de pessoal do Fundeb Jordão referentes ao primeiro bimestre de 2017 foram encaminhados fora do prazo regulamentar o processo foi distribuído em 19 de 1 de 2018 e em cumprimento ao despacho de folha 10 foi encaminhado a DAF que através da segunda inspitoria se manifestou pelo provimento do recurso as folhas 2 e 3 uma vez que as remessas foram encaminhadas intempestivamente a esta casa mas que em reunião administrativa realizada em 31 do 10 de 2017 as duas câmaras alinharam o entendimento de que eu envio esse temporâneo dos dados de pessoal que a resolução 102 de escape não enseja aplicação de multa responsável ministério público de contas por meio de ser procurador chefe doutor sérgio cunha mendonça manifestou se as folhas 21 22 é o relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros uma palavra nobre procurador trata-se de recurso de reconsideração apresentado pelo senhor elson de lima farias prefeito municipal de jordão em face da decisão objeto do acórdão tce número 1406 barra 2017 da primeira câmara que o condenou ao pagamento de multa no valor de 3.570 reais pelo descumprimento da resolução tce número 102 barra 2016 no envio das informações do fundeb daquela municipalidade o gestor fundamenta seu pedido na dificuldade de acesso ao município e precariedade do serviço de internet na localidade a dafa ao analisar o recurso considerou a recente decisão desta corte de contas exposta na ata da reunião publicada no diário eletrônico de contas número 794 de 2 de fevereiro de 2018 a qual deliberou que quando se tratar de processos referentes à resolução 102 caso o gestor envie as informações mesmo que intempestivamente não será aplicada a multa o processo foi remetido ao mpc no dia 5 de março de 2018 os pressupostos recursais foram integralmente cumpridos razão pela qual o presente recurso deve ser conhecido compulsando os autos verifica-se que o gestor encaminhou as informações referentes ao fundeb de forma consolidada com as informações da própria prefeitura a remessa dos dados da prefeitura foi efetivada com atraso de apenas um dia o que não gera qualquer prejuízo aos trabalhos deste tribunal tanto que no processo aberto para apurar responsabilidade no atraso do envio do primeiro bimestre de 2017 da prefeitura municipal de Jordão processo 23 836 2017 esta corte de contas não sancionou o gestor apenas o notificou para que cumpra os próximos bimestres o prazo estabelecido no artigo primeiro da resolução TCE número 102 barra 2016 sob pena de responsabilidade foi o acordo número 1488 2017 da primeira câmara antes exposto este ministério público de contas opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo para no mérito dar-lhe provimento excluindo-se a multa imposta é o pronunciamento a palavra nobre relatora com esse mesmo entendimento senhor presidente que foi interessante esse processo que no início a área técnica remeteu a relatoria a informação de que o gestor não havia enviado os dados eles não tiveram o cuidado de verificar que esses dados que era do Fundeb e do Jordão eles tinham sido encaminhados junto com os dados da prefeitura então tanto o ministério público quanto a relatoria entenderam que em não havendo sido enviado precisava ser multado mas agora corretamente identificando que esses dados foram enviados e que também o atraso quando foi enviado foi de um dia então assim considerando também o entendimento unificado das duas câmaras sobre a matéria ante o exposto conheço do recurso e no mérito voto pelo seu provimento para reformar a decisão contida no acordo 1406 de 2017 da primeira câmara julgado em 10 de 11 de 2017 excluindo a multa de 3.570 reais aplicada ao senhor Elson de Lima Farias prefeito municipal de Jordão é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro José Augusto foi o voto conselheiro Antônio Jorge voto com a nova relatora com a relatora com a relatora com a relatora com a unanimidade nos termos do voto a conselheira relatora passamos para o processo 22.106 com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia obrigada senhor presidente doutor Sérgio nosso procurador chefe senhora conselheira senhores conselheiros senhoras e senhores cuido os autos da prestação de contas da companhia de armazém geral entreposto do Acres recito 2015 de responsabilidade do senhor Clóvis Alves de Mello e Silva diretor-presidente tendo o senhor Geroncio Rodrigues Maia Filho sobre o registro profissional responsável pela contabilidade da KGA durante o referido exercício a documentação foi protocolada nesse tribunal no dia 26 de abril de 2016 confirmada no dia 2 de maio de 2016 dentro do prazo estabelecido então em lei o ministério público de contas pronunciou-se a folha 146 e 147 em pronunciamento da palavra do ilustre senhor procurador chefe doutor Sérgio Cunha Mendoza é o relatório senhor presidente palavra nobre procurador trata-se da prestação de contas da KGA referente ao exercício de 2015 de responsabilidade do senhor Clóvis Alves de Mello e Silva diretor-presidente à época a documentação foi encaminhada em conformidade com a resolução TCA nº 87 barra 2013 a terceira inspetoria pronunciou-se as folhas 52 a 77 redistribuição do feito para a conselheira na logo V em 31 de julho de 2017 citação dos diretores do contador da controladora interna e da responsável pelo patrimônio defesa conjunta intempestiva as folhas 101 a 106 com exceção da senhora Mariúcha Brasil que apresentou defesa individual as folhas 109 a 110 a terceira inspetoria apresentou os relatórios complementares de folhas 114 a 135 e 136 a 141 o processo foi recebido no Ministério Público de Contas no dia 1º de fevereiro de 2018 compulsando os autos verifica-se que concluída a fase do contraditório a terceira inspetoria opinou pela irregularidade da prestação de contas em virtude do pagamento de multas e juros referentes a atrasos na quitação de guia do INSS de verbas recisórias no montante de 683 reais e 14 centavos o gestor justificou que o atraso se deu em função de demora na tramitação do processo junto à Secretaria de Gestão Administrativa ou seja fora da sua área de atuação antes exposto este Ministério Público de Contas opina pela irregularidade com ressalva das contas em tela com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 valendo como ressalva o pagamento de juros e multas originados do atraso na quitação do INSS motivado pela tramitação com prazo excessivo em outra secretaria todavia sem o monitoramento adequado então por essa razão é que estou dando a regularidade com ressalva aqui nessa prestação de contas é o pronunciamento com a palavra a nobre relatora pois não senhor presidente das falhas em regularidade apresentada a ausência de portaria da comissão inventária inventariante inventário com informações incompletas quanto aos bens móveis e imóveis em desacordo com a orientação da resolução TCE 87 de 2013 entretanto foi verificado pela terceira IGRCE que o gestor enviou a portaria da comissão de inventariante e que não houve alteração dos valores dos bens móveis em 2015 restando apenas a falta de identificação dos bens existentes considerando julgados anteriores a exemplo do acordo 9.592 2016 plenário foi considerado pela área técnica como ressalva o registro de reserva de subvenção para investimento sem observância da lei federal 6.404 76 demais determinações legais foi verificado durante a instrução que o gestor reconhece o equívoco e já providenciou a correção do evento que foi aceito pela área técnica ausência de registro na demonstração de resultados exercícios das despesas relacionadas ao pagamento do parcelamento de dívida amortização de dívida e da receita de subversões para investimento também foi constatado durante a instrução que o gestor fez a devida correção pagamento de multa e juros recorrente referente a atraso na quitação de guia do INSS de verbas recisórias no valor de 683,14 entretanto considero o valor de pequena monto que o gestor alegra que o atraso se deu em função de demora de tramitação do processo junto à Secretaria de Gestão Administrativa ou seja fora de sua área de atuação diante do exposto voto pela emissão de acordo com o fundamento do inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 considerando regular com ressalva a prestação de conta da companhia de armazém geral entreposto do Acre a GES de 2015 tendo como principal responsável o senhor Clóvis Alves de Mello e Silva diretor-presidente à época valendo como ressalva contida nas alíneas ABC e D acima relacionadas pela notificação do atual diretor-presidente da CAGEAC para tomar a ciência dessa decisão e que observe a legislação pertinente vigor para adotar devidas correções nas próximas edições na matéria de tudo dando ciência essa cor de conta sobre pena de responsabilidade legal da ciência ao governador do estado do estado do acento ao presidente da assembleia legislativa do resultado apurado por essa cor de conta para conhecimento e providência no que diz respeito a falta de finalidade operacional da CAGEAC em desacordo com a prática da eficiência exigida da administração pública da ciência ao senhor Clóvis de Mello e Silva do teor dessa decisão e após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação com a palavra do conselheiro José Augusto acompanha o voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanha o novo relator conselheiro com a relatora senhor presidente com a relatora senhor presidente na unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que permanece com a palavra com o processo 16.993 obrigada senhor presidente trata-se de processo administrativo inaugurado com a intuito de analisar os documentos referente ao contrato FEM número 192 2012 celebrado entre a fundação de cultura Elias Mansur e a empresa 5 mais assessoria e produções artísticas limitadas no valor de 295 mil e 500 cujo objeto foi a contratação por inegibilidade de licitação do artista Pericles aparecido Fonseca de Faria para o reveillon popular organizado pelo governo do estado do Acre em 30 de 12 de 2002 a primeira análise técnica dos documentos constantes no processo administrativo FEM aqui colocado o número destacou as seguintes irregularidades na contratação do artista por inegibilidade de licitação utilização de empresa intermediária ou agenciadora junto ao artista que não se configura como representante exclusivo de fato e de direito contrário pressuposto contigo no inciso 3 do artigo 25 da lei 866 de 93 em precisão dos valores apresentados pela empresa intermediadora através sua proposta comercial que não elencam de forma quantitativa qualificativa todos os gastos acessórios integrantes da oferta do serviço principal sobretudo o valor da comissão por seu agenciamento junto ao artista não comprovação do pagamento da despesa principal e despesa acessória por parte da empresa contratada pela própria instituição que perfaz o montante contratual pago pela fundação falhas graves observadas na instrução do processo administrativo 00324437 de 2012 devidamente relatado no item 323 do relatório técnico de folha 109 131 e a não observância jurisprudência firmada por esse acordo de conta por meio dos acordos TCE 7.311 7.324 bem como reincidência no mesmo tipo de infringência à norma legal citada para apresentar razões de justificativa então diretora presidente da FEM Francis Meire Alves de Lima manifestou-se a folha 139 158 197 217 por fim as folhas 266 285 pugnada pela regularidade do contrato administrativo em análise encaminhamos o documento de folha 88 214 ao instituto criminalista departamento de política técnica científica estadual para apurar a legitimidade das firmas apostas analisar os documentos o perito não considerou conclusivo o laudo embora as assinaturas elegíveis publica aposta nos documentos de uma carta de exclusividade de dois contratos entre partes são divergentes tendo sido produzidos por punho escritos distintos conforme o lado de exame grafoscópicos por isso só seria possível se o confronto tivesse sido realizado por meio dos documentos originais que não foi no presente caso análise técnica da terceira IGSA se manifestou em quatro oportunidades as folhas aqui colocadas pela irregularidade do contrato as folhas 233 238 opinou pelo reconhecimento da irregularidade como ressalva do contrato FEM no número de número 192 2012 e 228 29 retornou entendimento pela irregularidade do contrato os autos foram redistribuídos essa relatoria no 2 de fevereiro de 2017 o Ministério Público de Contas se manifestou por meio de seu iluso procurador doutor João Zílio de Melo Neto é o relatório com a palavra o nobre procurador trato o presente processo de contrato de prestação de serviços firmado entre a Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur e a Empresa 5 Assessoria e Produções Artísticas Limitada tendo como objeto a contratação por inegibilidade de licitação do artista Péricles Aparecido Fonseca de Faria para apresentação realizada no Réveillon de 2012 para 2013 na cidade de Rio Branco no montante de 295.500 reais antes do pronunciamento sobre o último relatório técnico que fez referência a recente decisão desta Corte de Contas externada através do Acórdão TCE nº 8.879 barra 2014 ratificamos o posicionamento adotado nos processos anteriores com demanda semelhante a destes autos nesse sentido bem analisado pela terceira inspetoria restou apurada após a fase do contraditório que 1. A exclusividade da empresa contratada restringia-se ao show a ser realizado na cidade de Rio Branco no dia 31 de dezembro de 2012 e 2. A empresa Inova Show Produções e Publicidade Limitada é a única detentora dos direitos artísticos de Péricles Aparecido Fonseca ou seja é o seu empresário exclusivo desse modo esse parquê comunga com as conclusões da área técnica desse tribunal no sentido de que a empresa contratada funcionou como mera intermediária da avença desvirtuando o fundamento da exclusividade em que se embasou o ordenador de despesas para autorizar a contratação o que não reflete a vontade do legislador ao editar o artigo 25 inciso 3 da lei número 8666 barra 93 que é o dispositivo da inexibilidade de licitação contudo contudo a DAFA tentou para o fato de que este tribunal recentemente estabeleceu em sede recursal que devido a falta de posicionamento anterior esses tipos de contratos foram considerados meras falhas formais pedindo recomendações para que futuramente os ditames legais pertinentes à espécie fossem observados em que pese a redação do acordo do TCE número 8879 barra 2014 declarar válido e irregular esse tipo de contratação é contraditória a recomendação que este encerra no sentido de que as futuras contratações deverão ocorrer direta e impreterivelmente por celebrações negociais feitas com os próprios artistas ou com aquelas pessoas físicas e ou jurídicas detentoras de exclusivos poderes para nacionalmente representá-los na condição de empresário exclusivo nos moldes das orientações contidas no acordo número 96 barra 2008 do Tribunal de Contas da União e neste julgado sob pena de responsabilização e inocorrência em futuras práticas e efetivo dano erário em verdade se o contrato foi válido e regular mesmo que agenciado por interposta pessoa não há por que recomendar que o procedimento adotado não seja mais repetido assim a única leitura útil que se pode fazer para dar conformidade à coerência a redação do acordo do TCE número 8.879 barra 2014 é a de que esta Corte de Contas firmou um entendimento no sentido de relevar a punição incidente sobre a conduta irregular do gestor vez que foi naquela ocasião que esta Corte se pronunciou pela primeira vez sobre a matéria se esse é o entendimento correto insta observar que em caso a gestora da Fundação Elis Mansur tinha total conhecimento das decisões dessa Corte de Contas sobre a matéria pois as folhas 58 a 65 consta parecer da assessoria jurídica da entidade discordando frontalmente do posicionamento do Tribunal de Contas do Estado do Acre que em suas decisões tem desconsiderado as peculiaridades do mercado artístico brasileiro para contratações de artista da estirpe de Péricles por meio de empresas interpostas registra-se ainda as folhas 69 a 81 parecer número 289 barra 2012 da Procuradoria Geral do Estado que fazendo referência à decisão desta Corte de Contas bem como a decisões no mesmo sentido do Tribunal de Contas da União do Tribunal de Contas dos Estados de Minas Gerais e Tocantins opinou pela impossibilidade da contratação hora em análise sob a constatação de que abre aspas a empresa vê mais assessoria e produções artísticas limitada não é empresário exclusivo do artista Péricles fecha aspas assim afirmou que a contratação só seria possível se fosse realizada com a empresa em nova show produções e publicidade limitada haja vista ser esta empresária exclusiva do artista ou diretamente com o próprio artista por fim ainda fez referência a falta de justificativa quanto ao preço praticado novamente demandada assessoria jurídica da Fundação Elis Mansur se mostrou irresignada ante o posicionamento da Procuradoria Geral do Estado do Acre que teria ignorado os argumentos por ela expendidos em seu parecer ato contínuo a diretora da Fundação senhora Frances Mary Alves de Lima contrariando o posicionamento deste tribunal e da Procuradoria Geral do Estado decidiu pela contratação direta através de empresa interposta calcada principalmente na falta de tempo hábil para se proceder a contratação o que inviabilizaria a realização do show no Réveillon desse modo resta indubitável que tanto o gestor quanto o assessor jurídico da FEM tinham pleno conhecimento das decisões do Tribunal de Contas do Estado e do parecer da Procuradoria Geral do Estado e mesmo assim deliberadamente decidiram ignorá-los sob uma pretensa emergência ficta calcada na falta de tempo decorrente da sua própria desídea aliás quanto a questão temporal é de se observar que a DAFO constatou a ocorrência de falhas graves na instrução processual da origem notadamente quanto a incompatibilidade de datas e a falsificação de assinatura nesse sentido observa-se que a assessoria jurídica da fundação exarou seu primeiro pronunciamento sobre a matéria faltando somente 26 dias para a realização do show ora sabendo-se que o Réveillon ocorre sempre na mesma data todos os anos está evidente a falta de planejamento do órgão que não iniciou o processo de contratação em tempo hábil para evitar qualquer vicitude assim em razão dessa falta de planejamento ocorreram as seguintes irregularidades a incompatibilidade quanto às datas dos documentos constantes nos autos b ausência de parecer técnico da assessoria jurídica da fundação quanto à minuta do contrato exigido lá no artigo 38 parágrafo único da lei 8666 barra 93 c a ausência de prévia disponibilidade orçamentária para lastrear a celebração contratual conforme a exigência do artigo 167 da constituição federal combinado com o artigo 16 inciso 2 da lei de responsabilidade fiscal artigo 7 parágrafo 2 inciso 3 do artigo 14 artigo 38 artigo 55 inciso 5 todos da lei de licitação e d ausência de publicação do ato de inexibilidade de licitação no diário oficial do estado outra irregularidade merecedora de destaque diz respeito à imprecisão da proposta de preço da empresa contratada que não discriminou quantitativa e qualitativamente todos os gastos acessórios integrantes do serviço prestado bem como o valor de sua comissão pela intermediação praticada por fim os autos também registram através de exame grafoscópico a falsificação da assinatura do artista que prestou o serviço contratado trata-se de uma tentativa de ludibriar esta corte de contas além de configurar ato criminoso que exige comunicação imediata ao ministério público estadual com cópia integral dos presentes autos para apuração de provável prática da conduta descrita no artigo 298 do código penal ante o exposto este ministério público de contas opina pela irregularidade da contratação sub exame com fulcro no artigo 51 inciso 3 a linha C da lei complementar estadual número 38 barra 93 2 pela condenação da senhora Frances Mary Alves de Lima ordenadora de despesa devolver aos cofres da fundação na forma do artigo 54 capto da lei orgânica deste tribunal a importância de 81 mil reais despendida com passagens aéreas excesso de bagagens hotel quatro vans um carro executivo e diárias de alimentação em razão de sua não comprovação pela condenação da senhora Frances Mary Alves de Lima ordenadora de despesa ao pagamento de multa acessória fixada a critério do plenário nos termos da provisão incerta no artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em percentual da condenação que lhe for imposta em decorrência dos fatos noticiados no item anterior pela condenação da senhora Frances Mary Alves de Lima ao pagamento de multa a sanção fixada a critério do plenário consoante previsão incerta no artigo 89 incisos 2 e 7 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em razão dos fatos noticiados neste parecer constituírem graves infringências as normas legais de regência sobre a matéria 5 pelo registro e autuação de autos apartados para apuração do valor recebido pela empresa assessoria e produções artísticas limitada a título de agenciamento ou intermediação em decorrência do contrato analisado bem como pela identificação do ordenador de despesa respectivo para fim de restituição o erário da quantia indevidamente paga esse título e 6 pelo encaminhamento de cópia integral dos presentes autos ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar em razão dos fatos noticiados neste parecer constituírem tese ilícitos penais cuja ação penal é pública e incondicionada artigo 129.1 da Constituição Federal combinado com artigo 298 do Código Penal esse pronunciamento conclusivo do Ministério Público de Contas ele é de 8 de dezembro de 2014 três anos depois a a gestora apresentou uma defesa mas que não alterou em nada o entendimento do procurador que atorna o feito razão pela qual ele ratificou todas as medidas aqui solicitadas é o pronunciamento a palavra do almeida relator obrigada senhor presidente conclusão e voto acerca das falhas indicadas pela área técnica notória utilização de empresa intermediária agenciadora junto ao artista que não se configura como representante exclusivo de fato e de direito contrário ao pressuposto contido no inciso 13 do artigo 25 da lei de licitações e contrato dois em precisão dos valores apresentados pela empresa intermediadora através de sua proposta comercial que não elencam de forma quantitativa e qualitativa todos os gastos acessórios integrantes da oferta do exercício principal sobretudo o valor da comissão por seu agenciamento junto ao artista não comprovação do pagamento das despesas principais e despesas acessórias por parte da empresa contratada e pela própria instituição que perfaz o montante contratual pago pela fundação falhas graves observadas na instrução do processo administrativo não observam essa jurisprudência firmada por essa igreja cor de conta através da corte 7.311 e 7.324 inicialmente convém ressaltar que são falhas administrativas sem a caracterização de dolo por parte da gestora e não tiveram o escopo de causar dano ao erário muito menos de ter ocorrido de má fé tampouco não há registro nos autos que tenha havido desfalque devido de bens ou outra irregularidade que acarrete imputação de débito o valor do show foi devidamente motivado com contratação de proposta mais vantajosa para o estado do Acre considerando pesquisa de preço no mercado conforme se pode observar pela tabela 3.2 orçamento para apresentação no reveillon de Rio Branco Acre destaca-se que a realização da despesa considerou disposto na lei 86693 artigo 2526 destacando a singularidade do objeto notoriedade pública do artista contratado e compatibilidade dos preços praticados no mercado bem como as formalidades legais decorrente de empresário exclusivo já comprovado nos autos foi apresentado justificativa plausível referente aos valores e comprovada a economicidade por comparação de preços à época do show do mesmo artista realizado no estado do Amazonas e Pará sendo os preços inferiores 12,3% e 11,10% respectivamente em comparação com os valores praticados no Acre vejamos comparação de preço praticado pelo artista Pericles e empresário exclusivo no estado do Acre ele no Amazonas foi cobrado 335.920 no Pará 328 e no Acre 295 restou comprovado que a empresa 5 mais assessoria e produções artista limitada era a época que ainda tinha exclusividade de representação do artista Pericles na contratação de seus shows quanto a devolução do valor de 81 mil em razão da não comprovação da despesa pois não foram anexados os documentos comprobatórios tais como nota fiscal de serviço tanto do serviço principal como dos serviços acessórios relativo aos insumos concernente a passagem aérea excesso de bagagem hotel quatro vans um carro executivo e diário de alimentação a ausência de documento não invalida o pagamento da despesa pois o cantor Pericles para fazer o show precisaria de toda a sua equipe e ainda outro fato importante é que o preço cobrado estava inferior ao de outras praças na nossa região a gestora comprovou nos autos que tentou entrar em contato com o representante da empresa cinco mais assessoria e produções artísticas limitada a fim de se obter os documentos listados pela área técnica mas todas as nossas tentativas forem vão assim solicitou para a empresa do ramo que fornecesse um orçamento para uma banda com a quantidade de integrante igual ao contrato hora sobre análise no qual se verifica que somente com passagem aérea e excesso de bagagem um custo de 72.225 reais e 24 por fim colacionou três orçamentos de empresas diversas onde restou caracterizado que os valores praticados na contratação em comparação com o valor praticado pelo mercado eram compatíveis somado a isso tem-se que os objetivos da contratação foram cumpridos não acarretando nenhum prejuízo ao erário público por fim considerando que não houve pronunciamento conclusivo no resultado do laudo de exame grafoscópicos pedido por essa relatoria por ter sido confrontado as assinaturas basicamente por aspectos formais deixamos de encaminhar ao Ministério Público Estadual a cópia integral dos presentes autos por todo o exposto voto pela regularidade com ressalva do contrato administrativo da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur FEM 192-212 de responsabilidade da senhora Frances Meire Alves de Lima diretora-presidente à época nos modos da orientação firmada no acordo TCE 8.879 após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro José Augusto voto pela irregularidade pelo arquivamento conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência esse é um tipo de processo que já não é o primeiro a vieste pleno e aqui eu quero me alinhar com o entendimento do doutor Parque porque quando você contrata um artista quem tem exclusividade da contratação é o agente do artista então quando eu escolho alguém para se comunicar com o agente do artista eu preciso licitar e não posso escolher o vencedor e aqui houve uma escolha de vencedor eu disse assim empresa quinta de representação e você é a vencedora e contato mas bastava a secretária ter ligado o preço é tabelado preço de show inclusive é noticiado e vários na execução de shows várias irregularidades inclusive isso veio nas revistas dos tribunais de contas do Nordeste e esses números nossos tão pequenos onde o show era um milhão numa cidade um milhão no outro e quando se via a tabela do show ele custava cem mil e cada show tem uma tabela qualquer pessoa pode contactar o show então não há necessidade de um gestor delegar um vencedor que faça uma ligação telefônica por ele e aqui mais grave este tribunal já tinha decidido inclusive num voto da lágrima do nobre conselheiro José Augusto em 2011 que é o Acordo 7.311 que não poderia ser feito assim e neste mesmo ano de 2012 no Acordo 7.324 que não poderia ter sido feito assim a gestora passando por cima de um parecer da PGE que cita estas duas decisões do Tribunal de Contas que não poderia ser feito assim escolhe um vencedor e qual é a dificuldade da instrução é que ela não consegue saber qual é o valor exato do show porque não é 300 mil 295 mil 295 mil foi o despêndio do Estado e não se conseguiu saber qual foi o valor do show e há um recibo que inclusive não se consegue ver a viracidade dele para saber qual foi o valor do show e isto é em 2012 na instrução se fala de uma decisão deste Tribunal em 2014 no Acordo 8.879 que está fora da curva provavelmente que não foi a unanimidade e provavelmente por algum item de defesa mas não é o alinhamento nem nas decisões do Tribunal de Contas nem nas demais Cortes de Contas que já está consubstanciado que show eu não posso escolher vencedor a não ser que eu ligue diretamente para o seu representante e a gestora sabia que lhe era vedado este procedimento então não foi passou por cima dos pareceres fez a contratação e aí como não se sabe o preço do show se comprova as despesas comprova o valor do show e isso não vem para dentro dos autos acredito até que as despesas conforme disse a nobre relatora estejam coerentes com o valor do mercado mas eu não consigo verificar onde está correto 300 mil do show porque eu tenho que primeiro verificar qual era o valor de tabela do show e isso era para qualquer show no Acre em todo lugar e o resto são as despesas excedentes de atendimento mas esses eu não posso entregar para ninguém a não ser que eu faça uma licitação e por que que não vieram esses documentos porque aqui dentro tem a comissão de quem intermediou e esta comissão precisava ser licitada porque eu não consigo não consigo ver ninguém consegue ver se ele cobrou 10% 20% 30% mas que ele cobrou alguma coisa ele cobrou senão ele não tinha feito o serviço e isso não consegue ele não apresenta exatamente porque esta é a parte que não poderia exigir porque houve a escolha de um vencedor então nessa linha e mantendo o mesmo entendimento dos acordos 7.311 7.324 desse tribunal eu voto pela irregularidade eu voto pela devolução dos valores sem comprovação acredito até que tem aqui alguns valores porque eu não consigo saber o que é da despesa e o que é do percentual de 81 mil multa de 10% ainda mais uma multa administrativa de 14.280 pela entrega sabendo que esse tribunal já tinha decidido que não deveria ser passando por cima do parecer da PGE é como voto excelência conselheiro Antônio Cristóvão acompanha o novo conselheiro Antônio Malheiros só gostaria de fazer essa multa não está prescrita mais de 5 anos não assim pode até colocar mas ele está dentro do processo acompanha o relator não foi um processo aberto agora acompanha acompanha o novo entendimento do conselheiro Malheiros com o mesmo entendimento do conselheiro Antônio Malheiros senhor presidente pela irregularidade pela devolução dos 81 mil então por maioria nos termos do voto do conselheiro Malheiros vencido em parte a conselheira na Lugovia continua com a palavra a conselheira com o processo 24.224 senhor presidente o processo primeiro eu queria que fosse corrigido aqui na no o item 16 é porque é o o consulente é o senhor Mauro Defessor Barroso Braga tá é trato presente processo autuado como consulta formulada pelo senhor Mauro Defessor Barroso Braga vereador da Câmara Municipal de Feijó a consulta nos veio formulada contra a possibilidade de não compensar os valores recebidos a título de tutela de urgência a terceira IGCE apresentou relatório técnico a sua folha 3839 opinando pelo não conhecimento da consulta tendo em vista não atender os requisitos do artigo 142 parágrafo 1º e parágrafo 6 do regimento interno desse tribunal os atos foram distribuídos a essa relatoria no dia 4 de dezembro de 2017 o Ministério Público de Conta por meu Tim Lúcio procurador doutor Mário Sérgio Né pronuncia a folha 43 é o relatório senhor presidente com a palavra o nobre procurador trata-se de consulta do senhor Mauro Defensão Barroso Braga vereador de Feijó sobre a possibilidade de não compensação de valores recebidos de boa fé por servidores da municipalidade depois de finalmente negados pela justiça segundo a instrução a demanda não provém de autoridade legitimada para tanto e se reporta a caso concreto inclusive resolvido judicialmente isto posto não preenchidos os requisitos de admissibilidade enunciados no artigo 142 do regimento interno da corte concordamos com o seu não conhecimento mediante comunicação ou consulente a respeito é o pronunciamento palavra nobre relatora é no mesmo sentido senhor presidente até porque os autos foram apreciados pela vara cível da comarca de Feijó no dia 30 de agosto de 2017 então diante dos postos com fundamento do artigo 37 ciso 7 da lei complementar 38 com o artigo 142 ciso 6 parágrafo 6 do regimento interno tribunal de conta do estado voto pela comunicação ao conselhante que sua consulta não atende os requisitos de admissibilidade e após pelo arquivamento do processo é o voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro José Augusto acompanho o voto conselheiro Antônio Jorge Malê acompanho o voto senhora conselheiro Antônio Cristóbal com a relatora conselheira do Siné acompanho o voto senhor presidente não unanimidade nos termos do voto a conselheira relatora que permanece com a palavra processo 20 2005 conselheira retomamos a sessão com a palavra a conselheira Nalu Gouveia senhor presidente esse processo eu acompanhei muito quando ainda eu estava na presidência do tribunal de contas é um processo que primeiro eu quero parabenizar o Lincoln porque foi o Lincoln que identificou era cobrado pelo tribunal de justiça de contrapartida financeira dos fornecedores por adesões a ata de registro de preço de órgãos ou entidades não participantes de licitação se criou a lei foi feito depois a lei para justificar essa situação e aí o grupo Lincoln logo quando foi um dos primeiros trabalhos eu acho do Lincoln e expediu essa comunicação essa comunicação ela foi eu eu tive várias reuniões lá no 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 tribunal de justiça com a doutora César Inete com a doutora Denise por último com a doutora Denise Bofim que suspenderam essa cobrança e o Ministério Público de Contas se manifesta por meio de sonho Luiz doutor João Zido de Melo Neto é o relatório senhor presidente com a palavra do novo procurador o presente processo teve origem em razão do expediente de folha 2 da diretoria de ajutoria financeira e orçamentária deste tribunal noticiando que o tribunal de justiça do estado do Acre instituiu e arrecadou receita decorrente da contrapartida financeira de fornecedores pelo processamento de adesões solicitadas por órgãos ou entidades da administração a ata de registro de preços do tribunal de justiça do estado do Acre as folhas de 16 a 19 constam o relatório de análise técnica preliminar produzido pelo grupo de trabalho do Lincoln datado de 13 de outubro de 2015 até então sem qualquer vinculação ao feito em tramitação nesta corte de contas aduzindo que a instituição da contrapartida financeira mencionada pode onerar a proposta apresentada e restringir a participação dos licitantes o aludido o relatório foi disponibilizado ao tribunal de justiça do estado do Acre que sobre ele emitiu a decisão administrativa plenária de folhas 21 a 28 datada de 12 de abril de 2016 tendo como relatório técnico do tribunal mas refutando as conclusões de mérito ali exposadas sob o argumento da inexistência de vedação legal específica tanto na lei 8666 barra 93 quanto no decreto federal número 7.892 de 2013 no decreto estadual número 5.967 barra 2010 além disso arguiu que a receita impugnada teve o intuito de ressarcir os ônus inerentes ao gerenciamento de atas de registro de preços editadas pelo tribunal de justiça quando requeridas e deferidas adesões a outros órgãos públicos ato contínuo foi registrado atuado e distribuído o presente processo ocasião em que o excelentíssimo senhor conselheiro relator suscitou pronunciamento ministerial que foi acostado a folha 32 pugnando pelo retorno dos autos à área técnica desse tribunal para complementação da análise em razão dos novos documentos acostados às folhas 21 a 28 regularmente instruído foi acostado o relatório de análise técnica de folhas 96 a 99 noticiando que o tribunal de justiça do estado do Acre autorizou adesões a atas de registro de preços por ele editadas no valor total de 4.144.022 reais citada a senhora Maria Cesarinete de Souza Augusto Angelim desembargadora presidente do tribunal de justiça do estado do Acre à época protocolizou defesa de folhas 102 a 175 e 179 a 206 aduzindo em síntese que 1. após receber a comunicação do tribunal de contas ordenou a suspensão do recolhimento da taxa de adesão às atas de registro de preços 2. não houve recolhimento nem aplicação dos recursos oriundos das adesões concedidas pelo TJ e contabilização dos referidos dos recursos durante sua gestão ou seja no BN de 2015 e 2017 e 3. os recebimentos das contrapartidas financeiras ocorreram tão somente nos exercícios de 2011 a 2013 de responsabilidade dos desembargadores Adair José Longuine e Roberto Barros dos Santos após análise das justificativas e documentos apresentados pela defesa o grupo de trabalho do LICOM acostou o relatório de análise técnica de folhas de 212 a 224 aduzindo em síntese que 1. a variação percentual de 1 a 10% das compras efetivadas pelos caronas tendo como fundamento apenas a variação de prazo de 5 a 15 dias úteis após o recebimento dos valores respectivos pelo fornecedor é incompatível com o fundamento utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre para justificar o recebimento da contrapartida financeira ou seja ressarcir o custo do gerenciamento 2. o procedimento adotado cria custos adicionais para o Tribunal de Justiça não previstos na lei de licitações e contratos decorrentes do controle que terá que efetivar em relação aos percentuais prazos e contabilidade das contrapartidas financeiras efetivadas 3. os custos adicionais de gerenciamento para os quais o Tribunal de Justiça buscou compensação mediante a instituição da contrapartida financeira a que se refere estes autos envolvem exclusivamente despesas com o pessoal no entanto a receita criada para fazer face a essa compensação pertencendo ao Fundo Especial do Poder Judiciário o FUNEJ tem como vedação legal sua aplicação em despesas com o pessoal 4. no BN 2012-2013 de responsabilidade dos desembargadores Adair José Longuine e Roberto Barros dos Santos foi contabilizada a quantia de R$ 53.134,35 a título de contrapartida financeira e 5. no BN 2014-2015 de responsabilidade da desembargadora Maria Cesarinete de Souza Augusto Angelim foi contabilizada somente a quantia de R$ 230,25 a título de contrapartida financeira assim relatado passo a análise de mérito inicialmente cumpre destacar que embora a origem tenha arguído a inexistência de disposição que vede a compensação estabelecida na resolução CONAD número 36 barra 2012 em se tratando de administração pública em decorrência do princípio da legalidade artigo 37 inciso 2 da constituição federal de 88 a ação administrativa deve ser precedida de autorização legal específica em outras palavras a inexistência de vedação legal significa que a administração pública está proibida de agir nesse sentido a doutrina de diógenes gasparini e aí eu vou poupá-los aqui da leitura mas ele fala justamente nesse sentido o princípio da legalidade ele é imprescindível nas questões administrativas apesar disso os autos noticiam a existência de autorização legal específica para a cobrança da contrapartida financeira de fornecedores nos termos dispostos no artigo 17 inciso 20 da lei estadual número 1422 de 18 de dezembro de 2001 com a redação dada pela lei estadual número 2533 de 29 de dezembro de 2011 combinado com a resolução CONAD número 36 barra 2012 e processo administrativo também aqui é consignado a sua numeração é no entanto segundo dispõe o artigo 22 inciso 27 da constituição federal é competência privativa da união legislar sobre normas gerais de licitação e contratação esse dispositivo ele também está aqui reproduzido desse modo o estado do Acre ao editar os permissivos legais acima elencados instituindo e regulamentando a contrapartida financeira de fornecedores hora analisada invadiu a esfera de competência privativa da união pois condicionou o cumprimento de obrigações legais decorrente do sistema de registro de preços notadamente quanto ao gerenciamento da ata em caso de adesão por órgão não participante ao pagamento da aludida contrapartida financeira apesar do que está aqui apesar do que até aqui foi exposto entendemos incensurável as condutas pretéritas dos gestores do tribunal de justiça do estado do Acre que agiram sob o manto da legislação cuja constitucionalidade ora se questiona nesse sentido merece especial referência a conduta absolutamente prova da desembargadora Maria Cesarinete de Souza Augusto Angelim presidente do tribunal de justiça do estado do Acre no BN 2014 2015 que tão logo teve conhecimento do procedimento instaurado no âmbito desta corte de contas determinou imediata suspensão do recolhimento da taxa de adesão às atas de registro de preços bem como a remessa da matéria para apreciação administrativa colegiada e ainda o encaminhamento de expediente à presidência que a sucedeu solicitando a adoção das providências cabíveis para a revogação da resolução conagem número 36 barra 2012 antes de todo exposto este ministério público de contas opina no sentido de que este tribunal expressa notificação à presidência do tribunal de justiça do estado do Acre com fulcro na súmula 347 do Supremo Tribunal Federal para que este se abstenha de dar cumprimento à resolução conagem número 36 barra 2012 sob pena de responsabilidade quanto aos valores arrecadados e gastos em seu cumprimento a partir desta decisão é o pronunciamento a palavra nobre relatora senhor presidente senhores conselheiros senhora conselheira senhores procuradores eu tenho um voto bem longo mas é o mesmo entendimento então eu vou direto ao voto notificar atual presidente do tribunal de justiça do estado do Acre desembargadora Denise Bonfim para que Doravante se abstinha de dar cumprimento da resolução conade número 36 2012 sob pena de responsabilidade notificar a diretoria de auditoria financeira orçamentária da afro que por intermédio do grupo de trabalho Lincoln acompanhe fiscalize o cumprimento do item 1 notificar a desembargadora Maria Cesar Né de Souza Augusto Angelim presidente à época acerca do teor dessa decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheira acompanha o voto senhores conselheiro Antônio Cristóvão acompanha o voto conselheiro do cinema acompanha na unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora encerrada a votação passamos aos expedientes não havendo expedientes passamos às comunicações com a palavra o nobre representante do ministério obrigado senhor presidente quero cumprimentar todos os presentes e também agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje e nada mais a comunicar obrigado a palavra o nobre conselheiro José Augusto excelência do mesmo sentido e desejar um bom fim de semana para todos conselheiro Antônio Jorge Malheiro cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheiro Antônio mesmo sentido também cumprimentar a todos conselheiro do Siné bom dia a todos senhor presidente conselheiro Analu Gouveia também cumprimentar a todos senhor presidente da mesma forma nós cumprimentamos e agradecemos a todos que contribuíram com a realização da presente sessão encerrada a votação convocamos outra sessão para dia e hora regimental Música 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 Música